Já cliquei, já vai começar. Gravando. Tá. Então, vamos apresentar um vídeo que nós fizemos para esse evento. Sim. 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 Então, gente, esse foi um vídeo. Foi um vídeo que nós fizemos para a apresentação do dia de hoje. Só lembrando que esse é um projeto de extensão e a realização desse projeto é de responsabilidade do grupo de pesquisa Cria Amazônia, do Instituto Federal de Rondônia, e do grupo GPL Naham, que é o grupo de letramento literário da professora Fátima Molina, e do MEL, Mestrado em Estudos Literários da Universidade Federal de Rondônia. Então, essas duas instituições se uniram, né, através dos grupos de pesquisa e do mestrado, para proporcionar ao público acadêmico e também externo conversas, conversas sobre Amazônia, sobre literatura, cultura, sociedade, né, para quem gosta, né, se interessa, pesquisa, lê, estuda, publica nesta área. E é uma forma também de nós contribuirmos com a nossa literatura, para que ela seja mais lida, mais estudada, mais analisada, e assim por diante. E eu quero registrar a presença dos organizadores, né, professora Eliane, o Nicodemus já conhece, professora Maria de Fátima, quero apresentar a professora Maria de Fátima, ela é a coordenadora do mestrado da Universidade Federal de Rondônia, e eu acho que ela queria dar uma palavrinha, né, Fátima? Isso, rapidamente, para não atrapalhar a questão do tempo. Nicodemus Sena, eu quero agradecer, agradecer mesmo de coração a sua ilustre presença. Para nós, a sua presença, ela é realmente, acredite, uma presença ilustre. O meu contato com a sua obra, com o seu nome, ele se deu em dois momentos. No primeiro momento, por meio da minha amiga Isa, através da pesquisa de doutorado dela, que foi a partir de uma obra sua, à espera do Nunca Mais, mas também, quando eu estava na Unesp, no campus, no Ibilse, no campus de São José do Rio Preto, estava fazendo doutorado, e semanalmente nós tínhamos um evento, uma roda de conversas entre autores, escritores e também os pesquisadores. E, nesse dia, havia um acadêmico que estava pesquisando, não me recordo exatamente a obra, mas ele fez menção à sua obra, e falou de você, e falou da sua obra. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, é o Nicodemus Sena, o autor com o qual a Isa trabalha. E ele falava justamente dessa narrativa, à espera do Nunca Mais, que serviu, que foi uma obra para ele muito significativa, eu me recordo desse discurso dele, porque, por meio da sua obra, ele conseguiu adentrar mais, também, no objeto de pesquisa dele. E ele analisou mais a sua obra, até que o objeto de pesquisa dele. Eu fiquei muito feliz com isso, porque vi a sua presença, um escritor que tem um lugar de fala, quando eu falo um lugar de fala, não quero situá-lo de forma limitada, mas que expressa o nosso contexto regional, que traz consigo, que evoca, que expressa o nosso contexto regional. E sentir essa presença, e sentir essa ressonância, perceber isso no outro contexto, no caso eu estava na Unesp, na região sudeste, e perceber também a recepção interessada de todos que ouviam, isso me deixou muito feliz. E agora, nesse momento, quando a Isa falou da sua presença, que você estaria presente conosco, eu quero lhe dizer que é uma satisfação imensa. A sua presença como pessoa, o que você representa para nós, e, sobretudo, a presença, a sua marca de escrita, a sua presença literária, a sua produção literária, que também está presente e vai marcar a produção do MEL, a produção acadêmica do mestrado em estudos literários, ou seja, nós já temos pesquisadores, temos alunos que estão pesquisando sobre a sua obra. Então, de todas as formas, você nos enriquece, a sua presença física agora, e também com seus escritos, com a sua marca, a marca que você deixa nessa expressão de um contexto regional, nessa expressão literária riquíssima que você produz. Parabéns, parabéns pelo escritor que você é, parabéns pela sua produção, e eu desejo cada vez mais, vamos trabalhar para isso, que a sua obra atinja demais espaços, tá? Se depender de nós, essa possibilidade, ela vai se concretizar. Muito obrigada, Nicodemos. Muito obrigada, professora Maria Molina. Maria Molina, está aparecendo na tela. Maria Molina. Maria de Fátima Molina. Isso, é. Maria de Fátima Molina. Eu peço desculpa, eu falei todo esse tempo com a câmera desligada, desculpa mesmo, achei que estava com a câmera ligada, estava desligada, mas sou eu, Fátima Molina, professora Fátima Molina, prazer. Muito, suas palavras são preciosas, são palavras aladas pra mim, toca o meu coração, não sabe como eu estou emocionado. Muito bom. Porque escrevi esses livros e continuo escrevendo, pensando em vocês, isto é, em nós. Nós temos a nossa pátria, né? A pátria das águas, como fala o grande Tiago de Mello. e nós temos de nos enxergar, né? No espelho desses rios que nós vivemos dentro de nós. Então, muito obrigado pelas suas palavras. E estou feliz. Eu não diria que estou pronto pra morrer, que eu não quero escrever mais alguns livros. mas, se hoje fosse meu último dia, eu morreria com a certeza de que valeu a pena ter vivido. Porque eu dediquei, tenho dedicado a minha vida, canalizado todos os meus esforços, para escrever esses livros e vê-los chegar às mãos das pessoas que são seus primeiros destinatários, que é o meu povo, né? E vocês estão numa posição privilegiada, assim, né? De estarem em condições, de estarem em condições de ler esses livros, essas obras, e participar dessa obra coletiva, né? Que é construir uma cultura, construir uma literatura, né? Que sirva de espelho, né? Para o nosso povo. Assim como Tostoi, Dostoiévski, né? Assim como Graciliano Ramos, Machado de Assis, são espelhos para o nosso povo. E Oxalá, um dia, todos os brasileiros têm acesso a essas obras maravilhosas, e as minhas também, né? Então, eu estou muito contente, satisfeito com isso. Agradeço vocês imensamente, imensamente, pelo trabalho, porque nós construímos essa literatura a várias mãos, né? O escritor que tem um insight, que trabalha, né? Com as ferramentas, os instrumentos da literatura, constrói a obra. Depois, o leitor, o leitor que busca o prazer, e o leitor que busca o prazer e o entendimento, que é o leitor atento, o leitor crítico, né? E entre o leitor atento, eu dou, assim, uma proeminência aos professores, aos acadêmicos. Uma obra realmente só se completa quando o autor tem esse retorno, esse feedback do leitor. E quando a obra, ela faz o seu próprio caminho, né? Eu fico muito feliz de ver esse testemunho da professora Maria, né? Lá em São José do Rio Preto, alguém que leu meus livros, que eu não conheço, falar da obra, né? Então, dizer, o livro é como um barquinho que é construído lá, né? Na terra, né? No meio do mato, ele é arrastado para a beira do rio, do Igarapé, e ali ele fica por uns dias até dar o destino, né? Para o qual foi construído, que é singrar pelas águas. E o livro, eu comparo a um barco, um pequeno barquinho, né? E chega um momento que esse barco vai ser usado, vai ser pilotado por pessoas que o construtor jamais imaginou, né? Que existiam. Eu espero nunca mais estar me dando muita surpresa. 20 anos depois, ainda repercute. Há poucos dias aí, é, acho que esse mês passado, no curso de um mês, saíram duas resenhas maravilhosas. Até mandei para a professora Isa, não sei se está circulando, mandei também para o Luiz Eduardo, professora Eliane, e tem coisas aí também acontecendo, né? Que vocês, e off, vou falar para vocês depois. O livro está presto para fazer uma carreira internacional. Ontem eu conversei com um agente literário, responsável pelo trabalho internacional da Cote, da editora de Curitiba, e ele me falou que está bem próximo, né, do livro se colocado com uma distribuição internacional. Lógico, com tradução e tudo, né? Junto com os livros de Sebastião Salgado. Mas a gente não pode ficar contando muitas coisas, porque é complicado, né? Não pode contar com o ovo nu, né? Tem que esperar o ovo cair. Mas eu estou, assim, numa fase da vida de muita alegria, apesar da tristeza, né? Do choro, do pranto que nós escutamos em cada esquina, em cada casa. Eu mesmo perdi um filho dia 7 de agosto, agora, faz dois meses e tal, meu filho primogênito de 40 anos. Por sinal, que faleceu em Jiparaná. Estava trabalhando em Jiparaná. Mas isso é uma outra história, né? Estou com o coração partido, muito triste. E vocês me trazem essa alegria, essa alegria muito imensa de comungar comigo desse pão, né? Eu ousei construir esse beiju, que eu espero nunca mais. E vocês estão comendo esse beiju comigo. Estão fragmentando, compartilhando com outras pessoas. fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Provavelmente, eu não vou saber responder a tudo. Não tenho... Não tenho, assim, condições de fazer uma análise literária, crítica, né? Ainda mais de obra minha mesmo. mas, o que eu puder, né? Falar, explicar, dizer o que, como eu fiz, a parte consciente, né? Que eu tenho do trabalho, é isso que eu falo para vocês. Ok, ok, seu Nicodemus. Agora, só registrar a presença da professora Luciane Cavalheiro, da Universidade Estadual do Amazonas, e da Juliana Maioli, também da Universidade Federal de Rondônia. A gente agradece a presença das duas professoras, tá? Vou passar agora uma apresentação do professor, do senhor Nicodemus, para que conheçamos melhor. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, sim, professora. Ok, então vamos lá. Então, dentro da conversa amazônica de hoje, né? O escritor Nicodemus Sena. Nasceu dia 8 de julho, 58, em Santarém, Pará, Amazônia brasileira, passando parte de sua infância entre índios e caboclos do Rio Maró, na região de fronteira entre os estados do Pará e Amazonas. Dessa experiência, que marcou para sempre a sensibilidade do escritor, identificado com a terra e as gentes amazônicas, extrairia a matéria-prima com que comporia os seus romances. Em 77, vai para São Paulo, formando-se em jornalismo, pela PUC, e em direito, pela USP. Repórter e redator em órgãos da imprensa de São Paulo. E durante o ano de 2000, retorna ao Pará, exercendo o cargo de diretor de redação da província do Pará. Ele faz a sua estreia literária em 99, com o romance A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica de 876 páginas. No Pará, o crítico Vicente Salles, historiador e folclorista, proclamou, Com A Espera do Nunca Mais, pela primeira vez, temos na ficção o caboclo como agente da história, o índio que se destribalizou, que vive entre dois universos que se opõem e se excluem. Isso aqui foi um depoimento do crítico Vicente Salles. No Rio de Janeiro, a Olga Savary escreveu, É uma alegria quando nos deparamos com o livro Como a Espera do Nunca Mais, esta extraordinária saga amazônica, narrada com sedução, seriedade e poesia. Forma e estilo são impecáveis nessa estreia, que nem estreia parece de tão madura, uma lição de literatura e de brasilidade. O título era Amazonense faz boa ficção com anos de chumbo e choques entre culturas. Em São Paulo, o jornalista e professor e crítico Oscar de Ambrósio escreveu, A Espera do Nunca Mais desafia e devora o leitor desde o início. Feito sucuriju, abre sua bocarra e obriga a penetrar num universo denso. Não adianta resistir, uma vez dentro da boca deste livro serpente, o destino é conhecer os seus intertícios, plenos de um fazer artístico solidamente urdido, elaborado com mãos de mestre. O título da reportagem era Uma extensa e densa aula de Amazônia. Aí, aqui, eu trouxe para vocês, que está comigo ainda, a primeira versão do A Espera do Nunca Mais, que o Nicodemos enviou à editora. Aqui, as duas versões, a primeira, A Espera do Nunca Mais, essa capa mais escura e a atual, né, que, de oitocentas e setenta e seis, passaram para mil e poucas páginas. Em 2000, A Espera do Nunca Mais conquista o prêmio Lima Barreto, Brasil 500 anos, da União Brasileira de Escritores, ocasião em que conhece pessoalmente o escritor e crítico Antônio Olinto, da Academia Brasileira de Letras, que sobre A Espera do Nunca Mais escreveu, Eis um romance que invade a literatura brasileira com a força de um fenômeno da natureza. Trata-se de uma saga amazônica chamada A Espera do Nunca Mais. Seu autor, Nicodemos Senna, tem o domínio da narrativa de ação e o talento de criar gente. Seus personagens representam a Amazônia com sua largueza e sua mistura. caboclo e floresta unidos num ecossistema geográfico humano que retrata a nossa mais desconhecidamente forte região em que o Brasil se firma e se revela. É romance que deve ser lido. Nele, realidade e lenda se juntam com naturalidade. As palavras formam um estilo íncito à grandeza das paisagens que descrevem. Aqui, outra narrativa A Noite dos Pássaros já tem duas edições. Em 2003, A Noite dos Pássaros é publicada em forma de folhetim em 18 episódios semanais de 3 de abril a 31 de julho no jornal Estado do Tapajós e na revista eletrônica portuguesa Triple 5. Ainda em 2003, A Noite dos Pássaros é publicada em formato livro. No mesmo ano, fragmentos de A Noite dos Pássaros são publicados na revista Palavras em Mutação e Storm Magazine, ambas de Portugal. E, no mesmo ano, A Noite dos Pássaros conquista o prêmio Lúcio Cardoso da Academia Mineira de Letras em 2004, menção honrosa no prêmio José Lins do Rego da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Aqui, uma outra narrativa do Nicodemos, A Mulher, o Homem e o Cão, as duas edições. Em 2009, foi lançada Mulher, o Homem e o Cão, novo romance de Nicodemos. Numa selva imaginária e à beira de um rio sem nome, um homem sem rosto que luta para não perder a memória, narra a um ouvinte oculto a história da mulher que conversava com o diabo. Neste romance impregnado de mitos e textos sagrados, o diabo aparece em constante metamorfose e leva a mulher para o reino encantado do fundo. Nicodemos é um dos 81 escritores analisados pela professora Neyli Novaes Coelho, titular de literatura da Universidade de São Paulo, no livro Escritores Brasileiros do Século XX, um testamento crítico. Aqui, uma outra narrativa, Choro por Ti, Belterra. Choro por Ti, Belterra resgata a história de Clevilândia ou Belterra, cidadezinha daquele estado que guarda resquícios do que Ford construiu no norte brasileiro. Lançada em 2018 pela Letra Selvagem que o próprio Nicodemos criou e dirige em Talbaté, Choro por Ti, Belterra não é romance, livro de memórias nem reportagem. Em todo caso, pode situar-se nas três divisões. para Delto Gonçalves é um texto híbrido que se assume como uma crônica repassada de lirismo, uma narração das vicissitudes vivida pelo narrador em companhia do pai, que faz, com a ajuda do filho, uma viagem de retorno à infância para reencontrar todos os fantasmas que ainda assolam seus pensamentos. Eu, quando conheci o escritor Nicodemos Senna, foi a partir desse momento em que ele estava publicando esses 19 episódios. Em 19 episódios, Nicodemos Senna reconstitui o dia em que fez a viagem de retorno às origens em companhia de seu pai, as ruínas da cidadezinha de Belterra, situada no oeste do Pará, que na década de 40 fora dirigida pela Ford Motor Company, empresa do magnata norte-americano Henry Ford, que em plena Segunda Guerra Mundial tentaria fazer da extração da borracha uma atividade lucrativa, fornecendo os pneumáticos necessários para movimentar os veículos militares. Então, foi nesse momento que eu comecei a conhecer a escrita do escritor Nicodemos Senna. E esses 19 episódios em que ele publicou, no jornal, eu tenho todos, porque futuramente ainda, né, quero fazer um estudo comparativo entre o folhetim e a obra, a versão publicada. Continuando aqui, texto híbrido que se assume como uma crônica repassada de lerismo, narração das vicissitudes vividas pelo narrador em companhia do pai, que faz, com a ajuda do filho, uma viagem de retorno à infância, para reencontrar todos os fantasmas que ainda assolam seus pensamentos. ou ainda, uma narrativa poética que, ao reunir musicalidade e metaforização, faz com que o narrador desfie o novelo da memória em tom de conversa com o leitor, em que não dispensa nem mesmo citações de autores, como o português Fernando Pessoa, o colombiano Gabriel Garcia Marques, o mexicano Juan Rufo e o norte-americano William Faulkner. Em resumo, o texto dialoga com o mito do eterno retorno ao praticar a intertextualidade com discursos canônicos, reconstruindo, dessa forma, metáforas da precária condição humana. E esse aqui é o mais recente, Ladrões nos Celeiros, Avante Companheiros. O livro foi escrito em dezembro de 2017 a abril de 2018, sobre o impacto da condenação e prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma combinação entre Castro Alves e Mayakovsky serve para caracterizar o conjunto de versos de Nicodemus, intercalados por potentes ilustrações. Isso na fala do Lourenço Falcão, em que ele coordena essa página Tiranos Melancólicos. Então, essa foi um resumo das obras do escritor Nicodemus Senna. E aqui um depoimento que nós achamos muito importante e interessante do Carlos Nejá, da Academia Brasileira de Letras, sobre o escritor. Esse amor, essa generosidade, essa crença no futuro e na cultura é pouco encontrável, salvo entre os que têm a fala da terra, a memória misteriosa da selva, o espírito das fábulas e ousam povoar coletivamente os sonhos. lembrando que a realização desse projeto dos grupos de pesquisa do IFRO, da UNI e do mestrado em estudos literários. Então, essa aqui foi uma apresentação rápida, tá, sobre a obra, né, do Nicodemus Senna e falar só um pouquinho, né, da minha experiência com a narrativa do Nicodemus. Quando eu estava fazendo doutorado, eu tive um embate com o meu orientador, eu queria pesquisar uma coisa, ele queria que eu pesquisasse outra e aí, finalmente, eu encontrei essa obra e sugeri a ele. E o meu orientador falou, isso, então eu vou embarcar contigo. Certo, então vamos. E numa das apresentações, eu falei dos cadernos, né, dos cadernos, dos rascunhos, né, dos manuscritos, em que eu havia conversado com o Nicodemus e ele falou que cederia, né, que teria condições de ceder para a pesquisa. E quando eu falei isso para o meu orientador, ele falou, pronto, você achou já a originalidade da sua tese aí. Se você conseguir esse material, vai ficar maravilhosa. Então, eu nem conhecia esse lado da análise dos rascunhos, né, dos manuscritos. Aí, a partir daí, comecei a estudar crítica genética, que, no primeiro momento, eu acho que toda vez a gente se apaixona por um assunto, né, e depois começa a conhecer racionalmente. E de lá para cá, a gente vai fazendo esses estudos. E o material que o Nicodemus cedeu para mim, dá para fazer, acho que umas cinco, seis, seis teses. Quando eu apresentei na qualificação, né, em que a professora Luciane estava presente, fazia parte da banca, a professora, esqueci o nome dela, Galindo, né, a professora Galindo, ela disse, o seu material é muito grande, a gente tem que focar. É isso que eu digo para os meninos, vocês foquem, foquem, a gente não tem como pesquisar tudo, escolher um pontinho. Então, foi escolhido um pontinho e fizemos a análise. Então, a partir daí, comecei a estudar, a ler, a também divulgar, né, as obras, as leituras, né, as interpretações, essas narrativas produzidas pelo Nicodemus Senna, certo? E aí, eu passo a fala ao Nicodemus Senna, poderia falar um pouquinho, né, sobre essa questão da literatura, da Amazônia, da questão da cultura, não precisa discorrer muito, né, porque aí virão as perguntas, certo? Mas o senhor fique à vontade. Pois não. É difícil ser sucinto, curto. A nossa cultura é a cultura da imensidão, do tempo sem tempo, do espaço sem fronteira, sem limite, né, dos caminhos, dos caminhos sem retorno. Bom, eu, o que falar, né, o que falar, né, eu gosto de escrever, difícil falar, né, sobre o que a gente escreve, o que a gente faz, né, mas, vou tentar. Ainda bem que o livro tem sido estudado tanto na área de estudos literários, como me parece que é o caso aqui, quanto na área da história social, né, isto é, um romance, embora seja um romance, né, ele tem a forma e tem o conteúdo, digamos assim, essa classificação mais simplista, né, forma e conteúdo, né, o conteúdo vem da minha vivência, vem da minha vida, né, um menino de selva que nasceu no Rio Maró, que é palco, né, é o pano de fundo, é o palco, é o espaço onde se passa a primeira e a terceira parte da saga, dessa grande saga, se passam nesse ambiente de selva, né, e aí entra muito a minha experiência, essa primeira parte do livro, duzentos e poucas páginas, quase, uns trezentos páginas, e a terceira parte, também longa, né, é, por causa dessa vivência, dessa memória afetiva, muito presente, que eu sinto ainda o cheiro das coisas, é, foi escrita num tempo menor, pra vocês terem essa informação, ela deslanchou de uma maneira tão gostosa, tão surpreendente, embora cansativa, né, cansativa, que eu tinha que sentar e escrever horas e horas por dia, todo dia, foi um período em que eu consegui organizar minha vida pra isso, tava entre, entre dois casamentos, sem as crianças perto de casa, é comigo, e com isso eu consegui fazer essa proeza de ficar tanto tempo, né, trabalhando num texto, um texto, e, então, essa vivência, né, de selva, marcou muito, né, a minha vida, então, o conteúdo vem daí. Quanto à forma, a estética, propriamente dita, que interessa muito a literatura, né, não a história social, não ao sociólogo, não ao historiador, porque o crítico, numa resenha muito, muito importante também, é, do, o nome dele é o Nelson Hoffman, é um gaúcho que mora na fronteira com a Argentina, ele escreveu uma resenha, me parece que o título é mais do que um romance, mais que um romance, nesse texto, ele diz que a espera nunca mais, é, não é o livro de história, mas tem história, não é filosofia, mas tem filosofia, não é sociologia, mas tem sociologia, né, isto é, ele, não é política, mas tem política, não é um romance político, mas tem política, né, então, esse romance, ele tem todo esse substrato, essas camadas, né, que fazem dele um livro, assim, um livro corpuloso, digamos assim, cheio de músculo, de estrias, de tendões, né, do ponto de vista do conteúdo. Realmente, eu acho que quem quiser conhecer a Amazônia, né, a Amazônia transfigurada, não a Amazônia geográfica, física, se ele ler a Espera Nunca Mais, ele vai sair daí com uma impressão muito forte, né, isso eu já tenho testemunhos disso, de pessoas terem viajado para a Amazônia para conhecer o ambiente, né, o ambiente onde transcorre as histórias de Espera Nunca Mais, que estão, são testemunhos muito fortes, que me emocionam também, de paulistas que viajaram para lá para conhecer onde que é esse tal de rio Arapiúns, de rio Maró, né, e, inclusive, foram sem me conhecerem, depois cruzei com essas pessoas pela internet e estou sabendo que isso aconteceu, já acontece isso. Do ponto de vista estético, eu diria que eu escrevi a Amazônia com a Espera Nunca Mais, com aquela sensação de que estava tentando trazer para a literatura, né, toda a arquitetura, todo, digamos assim, arquitetura, eu acho que é a palavra certa, né, do que é esse palco Amazônico, do que é essa natureza exuberante, do que são esses mais de quatro mil rios, né, uma malha fluvial de quatro mil rios, isso os conhecidos, os que estão mapeados, né, a floresta catedralesca que eu conheço muito, vivi, vivi e convivo ainda, né, com essa paisagem, quando vou à Amazônia, eu gosto muito de voltar onde eu nasci, eu gosto muito de entrar na selva com meu primo, que namora lá, eu tenho, eu tenho vários primos, um apenas persiste no mesmo lugar, sem nunca ter saído, esse meu primo que tem, acho que dois anos mais novo do que eu, ele, embora esteja cansado já da selva, mas eu chego lá e eu consigo convencê-lo a dormir comigo no meio da selva. Eu já não tenho mais nenhum gosto, nenhuma vontade de matar os animaizinhos, como eu fazia, né, até uns, até os 20 anos atrás. A gente entrava na selva para caçar, dormia no mato, né, numa caça que se chama de espera, vocês da Amazônia sabem do que eu estou falando, Luiz Eduardo certamente conhece bem isso lá no Rio Machado, né, a gente vai esperar quatro da tarde, a gente está quatro e cinco, nós estamos com a rede atada de uma árvore para outra, sentadinho ali com as pernas cruzadas, com a espingarda, né, e uma lanterna, uma garrafa de água. Aliás, água, raramente se bebe água porque não podemos urinar na selva, porque se urinar, caça, presente a caatinga do homem e não vem. São detalhes que eu gosto muito. Então, eu gosto muito da selva, né, de dormir na selva, de ficar com os olhos abertos e não enxergar nada, absolutamente nada, como se estivesse com os olhos fechados, né, isso é uma uma sensação muito forte, impressionante, esses momentos que a gente passa na selva, né, catedralística. Então, espero nunca mais do ponto de vista estético, que eu quero dizer o seguinte, que eu ousei imaginar que seria possível construir na literatura, né, um livro que correspondesse, né, a essa vastidão, essa complexidade, essa diversidade, esse emaranhar, esse verdadeiro cipual, né, vegetal, de rios que se cruzam, intercruzam, né, que é a Amazônia, Amazônia brasileira. E aqui eu faço parênteses, quando fala Amazônia, não podemos esquecer que a Amazônia é pan-amazônica, né, pan-amazônica, Amazônia, ter a Amazônia se estende até a Bolívia, Colômbia, Venezuela, as Guianas, né, até a Bolívia, já falei, Equador, né, então a Amazônia é uma coisa estupenda, enorme, né, e mente quem afirma que conhece a Amazônia, né, não tem um amazônico que conheça a Amazônia, eu acho que a pessoa conhece o seu rio, ou conhece o seu rio e uns três riozinhos perto do seu rio são afluentes, talvez, né, eu não posso dizer que conheço a Amazônia, mas eu tive a ambição de escrever um livro que esteticamente, né, digamos assim, é, correspondesse, né, essa arquitetura catedralesca imensa, vasta, da Amazônia, né, então vocês vão encontrar uma espera nunca mais ambientes de selva, floresta, ambientes de várzea, né, aquela toda na segunda parte se passa na várzea do Marajó, né, e aqui eu vou dizer que eu não morei no Marajó, não tenho essa experiência de vida no Marajó, mas eu emprestei a experiência do meu pai, que o meu pai, na última etapa dele na Amazônia, ele veio morar, quando eu já estava para São Paulo, ele foi morar em Belém, eu fui morar em Belém com a minha família, meus irmãos estavam lá, estudaram na Universidade Federal do Pará, e ele teve que ir para lá, enquanto eu estava para cá, né, vivendo esses anos todos, e ele foi barqueiro, foi barqueiro, ele foi comandante de barco ali no, na ilha do Marajó, naqueles centenas de pequenas ilhas que formam o arquipélago do Marajó, então ele conhece como ninguém, né, aquele trecho que vai de Macapá, Estreito de Breves, até Bragança, Foz do Amazonas, né, e ele me passou essa experiência, me contou, meu pai é um contador de histórias, e aqui eu faço também uma referência a ele, e quando eu me pergunto quais são as minhas influências, né, quais são, quem foram meus professores, eu começo falando do meu pai, que é um grande narrador oral, ele faz o que se chama literatura oral, ele é um narrador, ele tem a verve de contar histórias, né, histórias sem fim, histórias que começam embaixo d'água, vem para a superfície, vai para o céu, volta para a terra, histórias sem fim, né, histórias que ele contava para nós dormirmos quando éramos crianças, e às vezes nós dormíamos antes, às vezes ele dormia antes de nós, e a gente cutucava ele para ele continuar contando, essas histórias ele continua contando em volta de uma fogueira aqui em Taubaté, onde eu moro, aliás, eu tenho um sítio em Pinamonhangaba, uma casa em Taubaté e um sítio em Pinamonhangaba, que é um município bem ao lado de Taubaté, no pé da, no pé da, da Serra da Mantiqueira, de Campo Jordão, vocês já viram falar nisso, e aí a gente fica, às vezes até meia-noite, não tem hora para acabar as histórias, me conta uma, eu conto outra, a gente mente muito, e, então, meu pai é o meu primeiro professor de narrativa, embora ele seja semi-analfabeto, não teve a oportunidade que eu tive de estudar, né, é um trabalhador humilde, mão calejada, mas é um mestre de Amazônia, é um caboclo mestre de Amazônia. Na literatura, propriamente dita, na arte literária, eu tive também alguns mestres, né, começar por Machado de Assis, o primeiro, o livro que transformou a minha vida, que aos 13 anos, né, me despertou para o mundo da imaginação, da literatura, foi o livro Ressurreição de Machado de Assis, é um livro da fase romântica, né, tira com a fase romântica dele no começo, mas já era Machado, o grande Machado, né, professor de português, eu acho que todo escritor, né, tem sempre um professor na sua vida e um livro, professor e um livro, essa é uma história recorrente, até contar, né, quando entrou a literatura na vida de um escritor, ele vai lembrar de um livro e de um professor, por isso que eu sou um defensor intransigente da cultura, do livro e dos professores, né, eu tenho alguns professores na minha vida, desde, né, os primeiros anos até a universidade, mas eu tenho esse especial de Santarém, né, que me colocou Ressurreição na mão, e depois Graciliano Ramos, né, também foi um marco na minha vida, o livro Vidas Secas, história do soldado vermelho, né, a cachorra baleia, né, daquele casal de retirantes, as crianças, aquilo abriu minha mente, aquilo foi um verdadeiro raio na minha cabeça, né, é, Vidas Secas é um livro dialético, é um livro, é um livro marxista, né, de um escritor comunista, que era Graciliano Ramos, então, eu posso me declarar que certamente vou perder muitos leitores e amigos, mas eu sou um comunista, sou escritor comunista tipo Graciliano Ramos, né, comunista, a palavra comunista é assim, gosta de tudo em comum, e nós da Amazônia, sem o sabermos, somos comunistas, nós temos hábitos de comunista, né, comer com a mão, comer em volta da mesa, com as crianças entre nós, a cultura indígena é comunista também, né, então, quando eu vejo, né, a elite brasileira, né, me tem medo nos brasileiros, né, dizendo que os comunistas como cérebro de criancinha, eu fico rindo disso, mas que tremenda sacanagem, tremenda ignorância, porque o nosso povo é comunista, o nosso povo gosta de brincadeira de roda, o nosso povo gosta de coisas comunitárias, o nosso povo gosta de carnaval, gosta de brincadeira, né, o nosso povo é um povo alegre, é um povo comunista, gosta de tudo em comum, né, quem não gosta de comunista são os exclusivistas, né, são os que se apropriam do trabalho coletivo para enriquecer-se a si próprio, são os 3%, né, da população brasileira de milionários, de ricos, 3%, que detêm mais de 30% da riqueza produzida, esses caras realmente odeiam os comunistas, eles não são comunistas e nunca vão ser, né, então eu sou um comunista nesse sentido amplo, né, embora reconheça que não houve comunismo ainda no Brasil, o sistema político comunista não existiu no mundo inteiro, né, mesmo a União, a ex-União Soviética não chegou ao estágio da sociedade sem classe, sem Estado, né, então, bom, mas é um parêntese que, eu acho que é importante tudo isso eu estar falando, porque eu sou, eu sou um escritor engajado, eu sou um escritor que por que que eu escrevi Espera Nunca Mais? Porque eu convivi com grandes injustiças, intuitivamente, na minha infância e na minha adolescência, parte na selva, parte em Santarém do Pará, eu convivi com injustiças, eu não sabia entender o que se passava no mundo, né, não conseguia entender que existia uma luta de classe, eu não conseguia entender, não sabia explicar o processo pelo qual se dava, né, essa exploração, mas eu sentia que havia, né, algo de, 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 sujo no reino da Dinamarca, debaixo de uma natureza linda, paradisíaca, né, que eu, aquele naturalista Humbold, né, disse que Amazônia era um paraíso, eu, eu intuía como criança e adolescente, vendo meu pai subjugado, né, trabalhando com as mãos, subjugado, humilhado, né, pela elite de Santarém, pelos comerciantes, pelas três, quatro famílias que, até hoje, se sucedem, né, no comando político da região, fazendeiros, grandes comerciantes, que são também os políticos, né, que mandam na cidade, eu vi o meu pai humilhado ali, né, e trabalhando com alegria, meu pai sempre foi um homem muito alegre, né, mas é uma, a alegria do pobre é triste, o pobre tem sua alegria, mas é uma alegria triste, ele não consegue usufruir do produto do seu trabalho, né, ele trabalha para os outros, simplesmente para continuar sobrevivendo, né, um salário que é um dos mais indignos, vergonhosos do mundo, que é o salário brasileiro, o salário do trabalhador, ainda ontem eu estava vendo que o salário mínimo no Equador, na Venezuela, né, que é tida, né, pela mídia corporativa como um país da miséria, lá o salário mínimo está mil e oitocentos, seria mil e oitocentos reais de valor real brasileiro, enquanto o nosso está novecentos e tal, acho que beirando mil reais, então, é o país da escravidão, o último, o último país a abolir a escravidão, e, na verdade, o assalariado no Brasil, o assalariamento é uma nova forma de escravidão, então, ao falar isso, certamente vou perder alguns, com mais simpatia, alguns amigos, né, mas eu gostaria que vocês lêssem o meu livro e vissem que a minha posição política, não chega a interferir na obra de arte, né, isso é muito importante, fazer a distinção entre a posição política do autor e a obra, né, se ele é um grande artista, ele consegue, através da polifonia, das vozes, através, por meio de colocar em conflito, né, várias posições, isto é, o autor tem de, tem que criar os personagens, mas deixar que os personagens tenham vida própria, né, o personagem é o elemento principal do romance, de uma narrativa, é o personagem, tem outros elementos, tempo, espaço, o enredo, mas eu creio que o personagem é o principal, tá, um autor que não consegue criar personagens, não é um grande escritor, né, por isso que o Antônio Olinto, muito contente com o Antônio Olinto, crítico, grande escritor, crítico da Academia de Desenhos de Letras, leu, espero nunca mais, escreveu esse texto, né, dizendo que eu sei criar gente, isso é um elogio tremendo para o escritor, para o narrador, eu sei criar gente, quer dizer, ele leu aquele, aquele, os personagens têm vida própria, né, eu tenho experiência, de pessoas de direita, reacionadas em Belém do Pará, leu as perguntas a mais, gostaram, e o romance tem, através dos personagens, tem uma crítica contundente ao regime militar autoritário, né, que se instalou no Brasil em 64, espero nunca mais, ele, ele começa, ele é um romance que mostra a passagem, a passagem do, da economia extrativista, amazônica, né, para, 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 para o momento em que o grande capital, né, vem se instalar na região, na Amazônia, esse, esse processo de invasão do grande capital, se dá a partir de 64, o regime militar, os militares, eles fizeram isso, eles projetaram a Amazônia, né, como celeiro, né, para o mundo, e para o Brasil, tentaram modernizar, que eles chamavam de modernizar as relações, e aí, vocês lembram disso, as estradas, né, Santarém, Cuiabá, Transamazônica, né, já tinha começado um pouco antes, né, com o JK, atrás, né, Belém-Brasília, né, com o plano de desenvolvimento, etc, desenvolvimentismo do JK, mas, essa ideia de que a Amazônia, com uma terra vazia, a céfala, com uma gente bronca, botocuda, que não sabia o que queria, que não merecia ser consultada, que é assim que eles nos veem até hoje, né, era uma terra para ser modernizada, isto é, ser preparada para ser exportadora, ou uma terra ser explorada, né, com suas riquezas naturais, porque realmente a nossa Amazônia, se nós tivéssemos uma independência política, fôssemos um país, nós íamos enfrentar o problema das oligarquias locais, que são tão tirânicas e boçais, quanto a oligarquia brasileira, né, os nossos, os nossos caciques políticos, tipo Gilberto Mestrinho, Amazonino, Jader Barbalho, e aí eu não tenho compromisso nenhum com eles, eu posso falar, né, não devo nada a esses caras, e não quero papo com eles. Eu fui trabalhar em Belém, na província do Pará, vocês falaram, a professora falou aí, a minha biografia, e eu não aguentei um ano ali, né, no último mês, eu fui ameaçado de morte, ameaçado de apanhar, apanhar, né, pelo secretário de cultura, imagina, secretário de cultura, isso dá o trabalho de ligar para a redação, para ameaçar um jornalista. E, não é que eu tivesse medo de ficar ali, mas eu vi que não tinha futuro nenhum ali, fiquei muito triste, minha esposa, não, vamos embora daqui, senão ainda vão te matar aqui. Por quê? Porque eu ousei fazer o jornalismo independente e livre, que foi para isso que eu fui chamado, né, pelo empresário. E, mas não consegui. Fizemos uma série de reportagens, né, mostrando descasa com o patrimônio, patrimônio histórico de Belém, que é uma cidade linda, uma cidade portuguesa, né, centenas de palacetes que estão ruindo, e o poder público não toma as devidas medidas, né, para preservar aquele patrimônio maravilhoso. Então, nós fizemos uma reportagem e, com isso, aconteceu isso. Bom. Senhor Nicodemos, temos várias perguntas aqui, e eu gostaria que os meninos responsáveis pela organização, o Thiago, o Eduardo, já fizessem algumas para o senhor ir respondendo. Algumas eu percebi que o senhor já foi falando aí, mas tem umas outras bem, bastante interessantes. Eduardo? Isso, fez bem cortar. Eu falei no começo que eu sou um rio, eu vou embora. Obrigado, obrigado. Boa tarde, Nicodemos, prazer falar com você novamente. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou aluno do MEO, mestrado da Universidade de Estudos Literários, e estou trabalhando sobre a sua obra, mais especificamente com a personagem Dora, sobre a perspectiva do pós-colonialismo. Então, eu queria agradecer por essa obra, né, porque eu também me identifiquei muito com ela, e tive uma vivência aqui na Amazônia com meus avós, no nosso interior, aqui no Rio Machado, e queria fazer uma pergunta a respeito do personagem Gedeão, do romance Espera do Nunca Mais, que é um personagem, assim, bem emblemático e que me marcou muito. Então, o Gedeão, no caso da narrativa do Espera do Nunca Mais, é um, é um, é um, vamos dizer assim, uma das reencarnações do Silvestre Bagata, né? Então, eu queria saber justamente sobre essa questão interior do personagem Gedeão, essa psicologia dele, se há alguma psicologia indígena dentro desse personagem, né, se tem alguma psicologia imbricada dentro desse personagem que foi usada na construção dele, porque ele é um personagem que vai mostrar diversas encarnações, né? E eu gostaria de saber se você teve algum, teve que pesquisar, fazer algum estudo antropológico para poder trabalhar na construção desse personagem. Ok? Obrigado. Opa! Pergunta muito boa, né? É uma pergunta que também eu vou ter que me segurar, vocês vão ter que me cortar, tá? Vamos ver. Bom, eu, eu, eu lembro que, eu lembro que lá no Rio Arapiú, no Rio Maró, eu lembro, como se fosse hoje ainda, me marcou muito, né, que as pessoas, nas casas, nos caboclos, têm a crença, até hoje, né, de que a pessoa que morreu, ela volta, ela está ali naquele ambiente, ela não foi embora. Ela está no outro plano, não dá para enxergar, mas ela está presente. Isso é uma crença que se encontra ainda lá, né, na região onde que, que eu conheço. Então, as pessoas, os vivos, deixam comida, resto de tiborna, resto de, de bebidas, né, na cozinha, e os, as almas voltam para comer, né? e é possível escutar, a gente escuta, escuta o som da fala, né, o barulho na cozinha, de manhã a gente vê que o babujo ali, né, isso é muito real isso aí. Eu vim para a cidade, fui contaminado pelo racionalismo, né, e, mas, quando eu volto para essa região, e, para a minha região, e fico ali três, quatro, cinco dias, volta tudo, né, a gente volta a crer nessas coisas. Então, é, isso é uma realidade no interior da Amazônia, é uma realidade, é real isso aí, né, a questão da realidade, a questão de, de, da pessoa viver, né, voltar a viver, é um espiritismo, né, um espiritismo indígena, não kardecista, não racionalista, né, mas tem uma matriz, explica assim, a alma não morre, né, e depois, até depois de escrever, espero nunca mais, eu topei com o mito da terra, sem mal, que é isso, né, é um mito do indígena sul-americano, aparece em várias tribos, da terra sem mal, em que não há morte, passa-se por outro plano, né, e onde, os que estão daqui, do lado de lá, se comunicam, né, tem episódios, tem parte, na espera nunca mais, na primeira parte, né, que aparece isso, né, quando eles estão descendo o rio, fugindo, e, em determinado momento, eles param, né, e ali tem uma tapera, abandonada, né, um taperi abandonado, e eles têm que pernoditar ali, e, e ali, né, os ancestrais voltam, estão ali, presentes, né, e a veva, né, a velha, né, que tem uma clarividência, que tem uma sensibilidade muito aguçada, ela consegue se comunicar e ver essas coisas, né, então, é possível, né, é possível, você, eu, sou escritor, depois que eu vim, tal, minha família se converteu, Cristiano, meu pai, apesar de um caboclo, embora, né, não apesar, mas embora um caboclo, né, de uma atriz amazônica, né, tudo que eu já falei dele pra vocês, ele, ele se converteu ao Cristianismo, quando morava em Bel, quando a família dele saiu de Belterra, né, já em 1950, por aí, 45, 50, a minha avó, que conversava com o diabo, na Mulher, o meu cão, a história da minha avó, porque eu cresci ouvindo essa história da minha avó, né, lá no mar, ela conversava com o diabo, e o diabo vinha conversar com ela, ela já tinha, né, já havia se convertido ao Cristianismo, então, era uma salada, minha avó, ao mesmo tempo, ela conhecia, né, de cor, passagens bíblicas, toda aquela teogonia cristã, e ao mesmo tempo, né, conversava com o diabo, né, como se, como se ela fosse uma cabocla, né, que tivesse essa, essa capacidade de conversar com o invisível, né, bom, é isso, é isso, tem mais coisas que eu poderia falar, Eduardo? Ok, Nicodemus, obrigado pela resposta, e vamos para as próximas, para as próximas perguntas. É, indígena, tem sim, é indígena isso aí, só para arrebatar, é cultura indígena isso aí, né, no universo racionalista ocidental, isso aí é uma besteira, né, uma besteira, o livro é crendice, né, mas, é, eu tenho que trazer, né, para a literatura isso, independente do que eu acho ou não acho, né, perfeito. Eu, quando eu vou para a selva, e, 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 e vou para o mato, e fico ali, eu passo a crer em tudo, corupira, tudo, são entes reais, são espíritos florestais. A coisa mais impressionante, você dormir na selva, você escuta crianças, né, você vê legiões, de, de seres, que andam pela selva, resmungando, né, você vê choro, vê pranto, vê risadas, ouve risadas, né, isso é muito real, isso não é, existe, é fonético, isso, há sons, né, quando vem o sol e clareia a selva, tudo desaparece, mas a noite na selva, uma coisa, é uma multidão, são legiões, tropas que passam, é coisa maravilhosa, você entrar nessa dimensão espiritual, né, então, nós vivemos imersos no mundo mágico, a Amazônia, que é mágica, é sagrada, é mágica, por isso que eles têm tanto ódio da floresta em pé, das florestas, eles têm de destruir a floresta, a floresta onde habitam os espíritos, as almas. Que bom, que bom, eu acho que respondeu, né, Eduarda, a pergunta, e eu quero registrar aqui, professor, eu quero chamar de professor, Nicodemus, eu quero registrar aqui a presença do, do escritor Daniel da Rocha Leite, ele vai ser um dos nossos entrevistados, né, dia 26 de novembro, ele está presente aqui na roda de conversa, se o senhor quiser se manifestar, Daniel, fique à vontade. A gente tem umas perguntas aqui, a Mari Leuza, a Mari Leuza, se candidatou aí, em primeiro lugar, para fazer uma pergunta diretamente ao senhor. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Nicodemus, eu gostaria de me inspirar, dizendo que, que dia que o senhor sinta-se muito abaixado, e que o senhor traga à memória, o que foi dito, numa entrevista, com o Floriano Martins, quando ele disse que, a espera do Nunca Mais, apontava no sentido da recuperação anímica do ser. Traga isso de volta, porque nós precisamos dessa animação do seu ser, porque nós estamos descobrindo esse universo maravilhoso na nossa literatura agora, e necessitamos disso nas obras que nós estamos fazendo. Pois bem, agora eu vou passar para a minha pergunta, para a minha consideração. Eu estou ainda falando de essa pergunta, e também já fizemos o senhor, que eu não sei mais, não sei me dizer, o que mais me arrebatou ao ler o seu nome. Se foram, o que escreveram sobre você, se foi isso que me arrebatou mais, ou se foi a própria obra. Eu que tenho cantado, mas você, eu estou mostrando uma característica, para mim, é fantástica. e invejável a entrevista da cultura mas vamos lá. Nessa entrevista, do diário de Cujabá, 17,9, do diário de Cujabá, eu estou dizendo o seguinte, um autor, que tem que correr isso, não pode se deixar escravizar suas filmas, ou se eleva o seu nível social, na esperança de agradar a vida e obter sucesso do tempo. precisa ser honesto e transparente com tudo o mesmo, obedecendo somente a sua confiança. Não penso no leitor ou no público. Isso é uma afirmação que eu falo. Pergunto, então, em que ou em quem o senhor pensou durante os sete anos de felicidade e viveu, segundo a sua afirmatura, enquanto escrevia seu livro? E a recepção dessa obra, entendeu? Já que o senhor tinha essa expectativa e de que forma essa obra, essa recepção se suspendeu? Só uma, para mais uma pergunta, eu espero que você tenha entendido essa minha pergunta, é mais uma coisa. Em 97, sua obra tinha 870 mil reais. em 2020, ela tem 1.5 mil reais. O que faltou na primeira emissão? Você veio a ocupar 226 mil reais na atual emissão? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada pela sua apresentação, e a minha vida para os nossos aulas. Opa, obrigado pelas perguntas, foram duas perguntas, né? Vamos à primeira, começar pela primeira. é assim, eu que, nessa entrevista, se eu estou bem lembrado, foi uma entrevista que eu dei para o Floriano Martins, que é um poeta, escritor de Fortaleza, cearense, mas que é muito conhecido no Brasil inteiro. Ele, professor universitário da, na Universidade, acho que federal, de Fortaleza, de Ceará, ele é um especialista, entre aspas, né? Porque ele não se coloca como especialista, lógico, mas ele entende muito de surrealismo, né? E conhece, transita, né? Na América Latina inteira, desde o México até aqui, ele tem livros sobre o surrealismo na América Latina, então, ele se interessou, provavelmente, pela minha, pelo Espera Nunca Mais, e outros meus romances, justamente porque, como eu acabei de falar na fala anterior, A Amazônia é mágica, né? Nós temos, na verdade, o nosso surrealismo, né? Particular, amazônico, que não dá para classificar como surrealismo. O surrealismo, nessa acepção, né? é uma coisa europeia, vem lá do Breton, passa pelos surrealistas europeus, entra um pouco nas artes plásticas, Salvador Dalí, né? O nosso surrealismo é inclassificável. Meus livros, uma narrativa, narrativas, diálogos, personagens, né? Tem muito de surrealismo aí, surrealismo amazônico, inclassificável. Nós temos um escritor fabuloso, que é Vicente Francescini, que, para mim, é um surrealista, né? Mas não dá para colocá-lo, né? Dentro do surrealismo europeu. E como não se criou, né? O surrealismo, essa categoria, surrealismo amazônico, então, ele fica sem classificação. Ainda bem, graças a Deus, né? As classificações matam. Mas, às vezes, são importantes também, né? Bom, do acadêmico, né? Então, eu, eu, por quê? Eu não escrevo para o público em geral, acho que o público não existe, o que existe são pessoas, né? Assim como não existe, não existe universalidade, o que existe são nações, existem povos, existem culturas, existem diversidade, né? são abstrações, né? O público, o mercado, o mercado, hoje o mercado está nervoso, né? Existe o mercado, o mercado está nervoso. O público, o que público que é? Quem escrever para o público, não sei quem é o público, né? Porque uma obra, pode ser uma obra para duas pessoas, pode ser que duas, três pessoas no mundo vão ler aquela obra, o público daquela obra. E pode ser que seja um Jorge Amado, de primeira tiragem dos livros Jorge Amado, já saía com, sei lá, 300 mil cópias, né? 300 mil exemplares. Então, não é um critério vazio para mim. O que me faz escrever é a necessidade que eu tenho de expressão, de me exprimir. Eu tenho que me exprimir de alguma maneira. Então, eu, aquilo, aquele êxtase, aquele espanto, diante da natureza maravilhosa na qual eu nasci, aquele encantamento do menino, né? Que vivia na beira do rio, com a sua flecha, pescando, né? Que gostava de ir para o mato e gosta até hoje, ficar com o olho aberto, em plena escuridão. O embevecimento, o espanto, diante das histórias que meu pai me contava, meu tio me contava. Né? Né? Então, a necessidade de expressão, né? A necessidade de eu me situar no mundo. Por isso que minhas obras, talvez, estejam, estejam começando a ser estudadas, né? Por amazônicos. Para encontrar nelas a expressão, né? De uma cultura. Então, eu tenho necessidade de me exprimir. De contar as coisas, as pessoas. Mostrar o meu mundo. Né? O meu mundo. E é a minha missão. Eu acho que, em cada esconde, uma missão, eu tenho esse talento de narrar, de escrever. Eu não sei ficar sem escrever. Assim como beber água, respirar, eu sempre digo que vou parar de escrever, mas não consigo. Não consigo. Tem que escrever, tem que escrever. Estou sempre escrevendo. Eu estou aí com os três livros sendo elaborados. Nunca comecei em 94, terminei só agora, ano passado. Dei uma revisão final agora, no isolamento social. Finalmente, né? Esse isolamento serviu para isso. Eu finalizar, lá seremos felizes. É o meu próximo livro que vai ser publicado. que eu não sei se é um livro de contos ou um romance. Porque cada capítulo é um episódio, aparentemente, né, autônomo, mas há algo que perpassa todos os contos ou episódios que faz deles, talvez, né, um romance, não sei. Não estou preocupado também muito com essa classificação. Então, necessidade de expressão, expressão autêntica, expressão verdadeira, expressão de vida, né? Eu tenho necessidade de me exprimir. Mas eu não escrevo a uma pessoa, a dois, a três, ou a fulano. Não, eu escrevo, né? Esperar Nunca Mais foi um... uma coisa muito demorada, né? E as pessoas viam eu escrevendo aquele livro que não acabava nunca e comecei a escrever com máquina de escrever manual. Comecei pela segunda parte, uma outra informação que a professora Isa sabe. A segunda parte do romance foi escrita, foi a parte que eu escrevi primeiro, a parte da cidade, Belém do Pará. Escrevi toda ela, que é mais longa, em máquina manual. E talvez por isso, né, ela é mais longa, porque escrevia em máquina manual. Não tinha o recurso do deletar, então isso cria também uma outra coisa a ser pesquisada, né? O instrumento de trabalho determina o ritmo e às vezes até a extensão do texto. O computador permitiu, né, a gente a facilidade de deletar, economia, né, economiza a energia da gente, se cansa menos. Quando eu cometia, fazia mais de dois, três erros, erros assim numa página escrita máquina, né, não dava mais para arriscar, passar errorex, aquelas coisas, eu tinha que reescrever tudo de novo, eu tenho uma espécie de toque, né, de não fazer uma coisa sem estar determinado anterior, bem tudo bonitinho, né, mas eu já estou misturando as coisas todas. Então, a necessidade de expressão, expressão, né, porque o nosso mundo, a nossa cultura, o nosso modo de ser, né, do povo amazônico, ele é desconhecido, não é, e para quem conhece, não, não o considera, não dá a devida consideração, tem uma necessidade de expressão. Eu cheguei na Amazônia, aqui em São Paulo, né, com 19 anos, para 20 anos, eu via as distorções absurdas que se faziam sobre o meu mundo, coisa que eu vejo até hoje, né, pessoas querendo interpretar a Amazônia, querendo falar por nós sem a menor condição. E, e hoje eu nem me irrito mais, dificilmente eu converso, sabe, sobre a Amazônia, porque é tanta distorção, tanto exotismo, tanta ignorância sobre o nosso, quem nós somos, nosso mundo, nossa cultura, que prefiro me calar muitas vezes e não entrar mais nessa discussão. prefiro escrever. Esses livros são uma maneira de eu me conversar com o mundo, me expressar com o mundo. Com quem exatamente eu não sei. Agora, idealmente, me agrada muito a ideia de saber, como eu falei no começo, de que os livros, os meus livros estão retornando às suas origens. O trabalho que a professora Isa, a professora Eliane está fazendo e agora a nossa querida professora Maria, auxiliadora, que tomou contato com a obra, Luiz Eduardo, estão fazendo. É uma coisa importantíssima para a preservação. é tão importante quanto preservar uma árvore, quanto preservar o Rio Machado, a nascente do Rio Machado, por exemplo, do Luiz Eduardo. Tem que travar essa luta para o Rio Machado não morrer. é divulgar essas obras, não porque foram escritas por mim, eu não sou ninguém, não sou nada, eu sou muito pequeno. Às vezes, eu nem acredito que eu escrevia Espera Nunca Mais, eu digo, isso foi um transe, uma doideira. Enquanto colegas meus que se formaram na USP, hoje são juízes, tem um colega meu que se formou um ano antes que eu na USP em direito me formei em 91 e dias atrás, até dias atrás era presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe de que eu estou falando? Um rapaz, um dos mais novos lá. Uma pessoa que eu tenho acesso. Ultimamente, não quero muita proximidade porque está no outro mundo e vendedor por outro caminho, não é interessante nem ter contato com gente, assim. Não agradecemos, professor. Nós temos mais algumas perguntas agora para fazer, senão não dá tempo para os outros. Desculpe interrompê-lo. Obrigado. O Eduardo e o Tiago vão fazer as próximas perguntas para o senhor. Serão em blocos, tá? Tiago? Oi, professora, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde no Podemos. Prazer enorme estar ouvindo o senhor. então, desde a confirmação, né, desse evento, dessa roda de conversa, muitos de nós, alunos do MEL, principalmente, passamos a pesquisar informações acerca do seu processo de criação, acerca das suas marcas estilísticas, né, do seu, como é que eu poderia dizer, fazer narrar o sujeito amazônico e o espaço amazônico. Nesse sentido, uma das questões que tem que surgir, uma das questões que surgiu, que foi levantada pela colega nossa, a Juliana, diz respeito, né, que a gente gostaria de ouvir o senhor, de saber como se dá esse processo de narrar o sujeito amazônico numa sociedade em que possuem muitos estereótipos sobre a nossa região. O que o senhor pode falar para a gente a esse respeito? Você poderia repetir de novo? Porque eu não escutei direito. Repita. Como se dá o processo de narrar o sujeito amazônico, o seu, numa sociedade em que possui muitos estereótipos sobre a nossa região? Sim. como se dá o processo de narrar, o processo de narrar. É o processo da fala, né? É o processo da fala. E o homem vive na fala, o homem vive na linguagem, né? A linguagem nos fez homem. A linguagem nos distingue, né? A linguagem humana. o código falado, né? O alfabeto, a fonética, né? A filologia, né? Nos faz homem. Então, essa é uma questão, né? Eu vivo, até passei para a professora Isa um texto que eu escrevi, que eu intitulei A Utopia da Língua. Eu não sei se é bem isso que você está tocando, parece que é isso, a questão da Utopia da Língua, né? Que não é uma expressão nova. Eu descobri depois que antes de mim já houve um escritor fabuloso, um peruano, chamado José Maria Arvinas, que era filho de branco europeu com uma índia quechua, né? Um médico. Esse menino ficou ófão de mãe e perambulou pelas cordilheiras do Peru, né? Com o pai médico que andava de casa em casa com uma malinha, isso no começo do século passado. Esse menino, né? Filho de índia, híbrido, que sabia falar o castelhano e o quechua. Virou um... Depois teve a oportunidade de estudar antropologia, se tornou um antropólogo, professor universitário, um homem que expressava, procurava expressar o que ele chamava de Utopia da Língua, né? Então, os livros, os textos deles também são, digamos assim, híbridos, né? Como a Espera de Nunca Mais, é um texto que toda vez que o imaginário nos personagens entra, vocês percebem que existem muitas palavras em Utopia, né? É que eu fiz uma grande pesquisa para poder dominar um pouco isso, e também reminiscências e anotações de cacos de linguagem, né? De pessoas que vivem ainda na região, nesse ambiente do Amazon, o romance, o ambiente de selva, né? Convivi com... na minha infância com pessoas que falavam... falavam numa língua que não era português, também já não era mais o Maué, o Satere Maué, ou a língua que era dos Arapiuns, que viviam ali na região do Maró, ou do Munduruku. Era uma outra língua, né? Uma língua que não é escrita. O português é uma invenção, é uma imposição europeia, é a língua do dominador. Nós estamos todos engaiolados, né? Nessa língua. Esse povo é como língua nacional. Mas eu, como amazônico, e uma terra subjugada, uma terra arrasada, uma terra humilhada, uma terra ocupada, né? Nós vivemos uma eterna ocupação, nossa terra está sendo ocupada desde 1500. A terra não tem sido nossa. volto a dizer que os caciques, os coronéis de barranco, se prestam ao vergonhoso papel de serem agentes dos dominadores, brasileiros e estrangeiros, né? Na nossa terra. Eles subjugam o nosso caboclo, eliminam o nosso índio quando dá para eliminar, quando não dá, eles colocam no que eles chamam de reserva. Então, a utopia da língua. Eu escrevo meus livros com aquela utopia de que, escrevendo em português, mas incorporando, né? A psique e a alma caboclo e indígena, eu estaria escrevendo uma outra língua não escrita, né? Que fica soando, que ficaria soando, né? No inconsciente, na psique do leitor, né? Então, eu vivo a utopia da língua, a mesma do José Maria Arguedas. José Maria Arguedas, com 68 anos, se suicidou, porque ele não conseguiu harmonizar esse conflito, que era um conflito de alma. Tinha como que duas almas, uma europeia e uma queixa indígena. Para nós, isso talvez pareça um pouco mais atenuado, né? A gente não vê esse conflito extremo na população amazônica, onde o massacre indígena foi terrível, basta lembrar da massacre aos muras, né? Os muras foram completamente eliminados. A juricaba, né? Que é um mito amazônico, o baré, né? A juricaba, vocês lembram, o fim de a juricaba? Que a gente preferiu se lançar acorrentado nas águas do Amazonas quando era levado, estava sendo levado para Belém, né? Então, quer dizer, a dominação, os massacres, o genocídio sobre as populações indígenas na Amazônia ecoam até hoje, né? Na memória da população cabocla. Outro episódio também muito, muito forte, marcante, cruel, foi a cabanagem, né? 30 mil pessoas de pobres, índios e brancos pobres, né? Foram assassinados por um mundo de cabanagem. Isso marca profundamente, né? na psique da população amazônica até hoje. Eu cresci ouvindo essas histórias e não entendendo direito. É interessante que essas histórias eram contadas por meu pai, né? E parecia que as vítimas, que eram os índios, os caboclos foram assassinados, né? Eram os errados, né? Eram os vilões, a brutalidade indígena, né? tudo, né? Os estereótipos que se passam. E eu fui já em São Paulo que eu fui, né? Com 19 anos, estudando, lendo, lendo livros que não encontravam na Amazônia. Na biblioteca Maris de Andrade, São Paulo, é uma biblioteca excelente, tem livros antigos, Muito antigos. Alguns até eu tive de... Estavam em... Como é que chama? Fotolito, não, aquilo... É uma coisa que existia antigamente, agora está tudo digitalizado, né? Mas era um filmzinho, eu tinha de gastar uma nota na Maris de Andrade para o livro do Augusto, do Antônio Raiol, né? Sobre a cabanagem. Ele foi filho de um cara que era fazendeiro, que foi um reinol, né? Um português que matou muitos cabanos, na época da cabanagem em Belém, no Pará, né? E ele era filho do Barão de Guajará, do Barão de Guajará. O Antônio Raiol tem Moutinhos Políticos, esse livro está todo com filmes, filmado, né? Rolos de filme em São Paulo. Eu gastei uma nota para transformar isso em papel, né? Para poder ter acesso à história da cabanagem. Então, a prostração é muito grande na Amazônia, né? A gente tem a estima muito baixa, nós da Amazônia temos uma estima muito baixa. Diferente, por exemplo, dos gaúchos, né? Os gaúchos, embora não tenham alcançado a separação constituída no país, mas o gaúcho tem um brilho, ele anda, ele gosta da sua tradição, onde ele vai e leva o chimarrão, né? Às vezes, você quer criar um inimigo, você faz um elogio dizendo que a pessoa na Amazônia se parece com o índio ou o índio, a pessoa se ofende, né? Porque houve muito massacre na nossa terra. Então, eu tenho essa utopia de falar, me exprimir, né? Na linguagem, numa linguagem que seria a nossa linguagem, a linguagem da nossa alma, né? A linguagem da nossa alma, resistir, né? pela linguagem. A Noite dos Pássaros, vale a pena ver também A Noite dos Pássaros, é um livro híbrido, né? É português e tupi falado ali, tudo misturado, né? Fica soando uma terceira língua que não é escrita, que seria a língua, a língua da nossa alma, né? Então, eu busco isso. Nicodemus? Uma coisa muito abstrata, eu acho que nem tenha respondido, me desculpe. Eu creio que respondeu sim. Em relação a essa questão da linguagem, eu lembro muito bem quando eu estava investigando, né? O vocabulário, e eu encontrei, se eu não me engano, a palavra, o vocabulário, a UFA, a UFA, né? E aí, fui pesquisando e eu encontrei, né? Dicionalizado, mas escrito de uma forma diferente. Mas o sentido é também diferente. E na época da defesa, né? Da tese, mas até avaliamos se seria um vocabulário, vamos dizer assim, original, né? Que ainda não havia sido dicionarizado, né? A gente, aí eu estava lembrando, né? Da análise, quando você fala dessa questão da linguagem. E aí, eu aproveito para falar, para apresentar para você aqui três perguntas, tá? Uma é da Rosália, ela pergunta o seguinte, como é que o jornalismo está na sua obra? A outra pergunta é da Milva, ela fala o seguinte, certa vez, em entrevista, o senhor disse que a verdadeira literatura nasce bem antes nas narrativas orais do nosso povo, que até hoje me nutrem. É isso que o instiga, é esse olhar sensível que transforma o cidadão Nicodemus Senna em um escritor que transforma o caboclo, o gideão, pessoa simples em um herói, com sentimentos nobres, ainda que escondidos em atitudes rudes? Essa é a segunda pergunta e tem a pergunta da Gisele. A obra, a espera do nunca mais, pode-se afirmar que em sua sinopse trata-se do sonho versus pesadelo? São essas três perguntas desse bloco de agora. É, bom, eu acho que uma espera, uma espera infinita, uma espera que nunca, espera, é assim, a expectativa de algo, algo que pode vir a acontecer. Fica muito marcado na memória uma cena, uma cena que ainda é uma cena do interior da Amazônia, de crianças, pessoas, seres, que nascem, crescem e morrem no seu lugar, no seu rio, no seu barranco, e ali vêm passando barcos, passando pessoas ao largo no rio. Essa é uma experiência de quem vive na beira dos rios, de passar o navio, passar o barco, e a pessoa fica imaginando que lá dentro daquele barco vão pessoas felizes, vão pessoas que vão de um lugar para o outro, pessoas que têm essa mobilidade que ele não tem. Isso é uma cena que, morando lá no interior, passava, o barco dos comerciantes, o barco do comerciante, passava, ele ia embora, daqui a pouco ele passava, e a gente ficava acenando para ele. Essa sensação de que eu estou num lugar que não tem futuro, um lugar que as pessoas estão vivendo em outro lugar, existem lugares no mundo, eu ficava imaginando com a minha criança, para onde vai esse pessoal que eu não conheço, onde eles vivem, e isso me incomodava muito, dá uma espécie de uma tristeza aquilo, é muito triste essa sensação. Então, essa espera é uma espera eterna, uma espera de algo que você não sabe o que é. Uma espera nunca mais tem, começa pelo título a palavra espera, tem a ver com a caça de espera que eu já falei também, tem vários significados dessa palavra espera, espera do amor, a espera do que vai acontecer, espera da felicidade, espera, na página, se não me engano, 971, 971, tem uma fala, deixa eu ver se eu acho aqui, é coisa rápida, se eu não achar, se eu não achar, você me perdoe, 971, tem uma fala da Diana, que é a personagem que, digamos assim, encarna a Amazônia, a chave para entender a Diana é isso, a Amazônia é todas as características, físicas e psíquicas da nossa Amazônia, da nossa cultura amazônica. A Diana fala o seguinte, na página 971 da atual, da atual edição, aí eu lembro da pergunta que já fizeram e eu não respondi, ah, eu acho que foi aí que fizeram agora, né, por que que passou a mil cento e poucas páginas, se as primeira e a segunda edição eram edições de 874 páginas apenas, eu vou explicar também, mas na página 972, 71, diz assim, infelizmente, eu acho que eu não vou achar, que ela diz assim, que, não achei a página, depois vocês procurem a página 971, por aí, a Diana fala assim, estava conversando com a Dora, e ela fala que, ela, ela espera tanto, espera tanto, espera tanto, espera, 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 que ela nem sabe mais o que ela espera, né, mais ou menos isso. Então, nós vivemos uma eterna espera, né, essa é a sensação que eu tenho, nós, enquanto cultura, enquanto povo, né, mas, esperar o quê? Esperar o quê? Se não há projeto, se não há, não há futuro. por sinal, a questão do futuro, eu quero fazer aqui uma observação, a nossa cultura, é uma cultura sem futuro mesmo, né, essa ideia de futuro, é uma coisa que vem de fora, uma coisa que vem do, do ocidente, vem da mente, né, materialista, vem da mente formal, vem do, não, não é coisa da nossa cultura indígena, acabou, né, nós vivemos um mundo sem futuro, um tempo sem tempo, um espaço alargado, tempo sem tempo, né, nós vivemos dentro de um grande sonho, o que estragou esse sonho foi a presença, a ameaça, de um dominador, de um explorador, alguém que é mais forte do que nós, isso, isso, isso veio, digamos assim, né, quer dizer, caiu, fazer uma ruptura no nosso mundo, mas o nosso mundo, se pudéssemos viver no nosso mundo, sem voltar à época em que o indígena podia circular livremente, sem noção de propriedade, a terra era para uso, apenas, né, eles não brigavam, né, como as pessoas brigam por uma propriedade, por uma fronteira, usava lá, mas espera nunca mais, mostra bem isso, esse tempo anterior, né, a pessoa usava, fazia o seu roçado aqui, vivia aqui cinco anos, quando a terra se esrotava ali, fazia segundo, terceiro roçado, a sua plantação de mandioca, quando a terra ficava fraca, ele mudava para dez quilômetros, mais abaixo do rio ou acima, aquela capoeira crescia, dez, quinze anos depois, outra família, sem conhecer quem morou ali antes, né, se estabelecia naquele lugar, porque já encontrava a mata, a capoeira, crescida, mas não as árvores tão altas, tão grandes, que dessem tão trabalho para cortar, né, então, eles se aproveitavam do trabalho de alguém que cultivou aquela terra tempos antes, aí vinha fazer a sua broca ali, né, e plantava a sua mandioca de novo, a mangueira, as mangueiras que estavam lá ainda, plantadas pelas gerações anteriores, né, ainda estavam lá, frutificando, né, era só limpar de novo o terreno, e se estabelecer, e os descendentes dos proprietários, dos proprietários, não, dos usuários anteriores, não iam questionar a propriedade, se voltassem por ali, iam dizer, não, está morando onde meus pais moraram, não tinha noção de ser o dono daquela terra, né, então, é o tempo sem tempo, é sem futuro, não tinha projeto nenhum, é, e eram felizes, né, da sua maneira, eu creio que era um mundo em que o homem vivia em perfeita simbiose com a natureza, mas na medida que chegou esse elemento estranho, né, que já tem uma mentalidade diferente, não é mais o ser, mas é o ter que domina, né, a vida de uma pessoa, e aí começou o conflito entre o arcaico e o moderno, né, essa vida arcaica centrada, né, no extrativismo, que era a Amazônia, né, antes da década de 50, isso deixou de existir, começou o conflito, um choque cultural entre a Amazônia moderna, a Amazônia planificada, a Amazônia, né, que seria, ia ser um celeiro, né, para o mundo, uma terra a ser explorada, seu subsolo, seu ouro, o manganês, a sua floresta, a sua madeira, coisa que está acontecendo hoje de uma maneira predatória. A Espera o Amazônia é um livro, digamos, profético, né, tem páginas dele que descrevem o que está acontecendo hoje, né, uma pessoa leu o livro, agora, nessa edição, mandou e-mail para mim, dizendo, pô, mas esse livro se você escreveu em 90 e tal, 80, 90, não sei se está descrevendo coisas que estão acontecendo hoje, pois é, naquela época, estava mal começando isso, né, esse conceito de ecologia, né, só em 92 que teve a Eco, a Eco 2000, né, Eco 90, do Rio de Janeiro, em 90. Eu estava escrevendo a Espera Nunca Mais, mas estava surgindo essa ideia, né, das ONGs e tal, né, e esse livro, o final dele, vocês lembram, né, é um conflito que se dá por causa de uma usina que está sendo construída no Rio Maró, numa, numa cachoeira do Maró, essa cachoeira é real, ela existe, a usina eu imaginei, eu imaginei que isso ia acontecer, né, então, quanto às páginas do livro, não modifiquei uma palavra do livro, só apenas foi feita uma revisão ortográfica, tendo em vista, né, o acordo da língua portuguesa, que foi, né, em 2009. Então, a primeira e a segunda edição são anteriores a 2009, então, houve necessidade, né, de uma atualização da ortografia, foi só isso. Encontrei uns dois ou três erros, né, de somenos, de português, né, encontrei, modifiquei, coisa de uma palavra, assim, né, encontrei umas grahas, ínhanos, edição, eu creio que essa edição aí, ela é definitiva. Então, temos... Se baseia nessa edição, mas não foi acrescentado uma frase, uma linha, nem retirado, tá? É uma coisa que eu não gosto também, depois que eu publico um livro, na segunda edição, reescrever, né, alongar a história, cortar a personagem, não, isso não. Depois que você escreve um livro, que eu escrevo um livro, não me pertence mais. Não fico nem um pouco enciumado também, se alguém publica um livro por aí, tira três, autorização, não tem problema nenhum, né, o editor que geralmente cria problema, não o autor. Nicodemos, teremos mais algumas perguntas aqui. Então, a pergunta da Andrea. Nicodemos, poderia me explicar a ausência dos nomes das personagens na obra A Mulher, O Homem e o Cão? Outra pergunta, a ausência dos nomes das personagens na obra Mulher, O Homem e o Cão. Temos ainda outra, da Suellen. Quais as suas referências teóricas para a composição da narrativa? E a outra perguntinha da Angélica, houve mudanças com relação ao título da obra A Espera do Nunca Mais? Se houve mudança do título? Do título? Acho que sim, a professora Isa, né, poderia contar melhor essa história aí. Eu mandei para ela o croquis, onde eu anotei as variações desde a primeira ideia que me parece que era a longa espera, ou, a primeira só era a espera, depois a longa espera, me parece. Até que, depois que eu terminei o livro, que veio A Espera do Nunca Mais, que é uma frase, assim, né, é uma frase muito poética, né? Fiquei muito feliz de ter encontrado, é quase que um verso, né? E ela pega, realmente, esse título, ele pega, assim, os elementos principais, né, motores, né, da narrativa, da longa narrativa. Isso é verdade. na minha tese tem um capítulo só analisando a mudança do título, analisando as três versões. Então, o título, para mim, em todos os meus livros, é a última coisa que eu escrevo, né? Tem uma sugestão de título, mas eu sei que dificilmente vai ser aquele o título final, eu deixo para o final. O título é uma oportunidade última que você tem, né? mas eu sei que há histórias diferentes, há histórias de escritores que escrevem um título e seguem aquele título mesmo, né? Não sei como é que é isso, né, desses escritores. Eu deixo o título para definir na última hora mesmo, antes de editar, né, de publicar. Sobre o que mesmo, ah, sobre o porquê que, não há mulher, o homem e o cão, os personagens, né, não tem o nome, né, o nome singular dos personagens, é que eu buscava o arquétipo. Eu espero nunca mais é uma narrativa longa, descritiva, tem descrições da natureza, né, assim como no Grande Sertão Veredas tem descrições da natureza, né, os romances realistas tem descrição da natureza, descrição realista da natureza, né, e eu estava um pouco cansado disso, eu digo, olha, o que eu busco é expressar a alma indígena e cabocla, a alma amazônica, a alma da natureza, a alma dos pássaros, né, eu queria, eu sempre busquei escrever uma literatura álmica, né, não realista, né, na acepção menor do termo, né, tem toda uma crítica à estética realista do século XIX, injusta, né, porque grandes escritores escreveram com essas técnicas, Zola, Flaubert, verdadeiros monumentos da literatura, né, o que nós não podemos é repetir fórmulas, né, repetição de fórmulas, esvaziamento de uma fórmula, é muito triste, né, escritores que repetem fórmulas, né, o escritor tem de lutar com a linguagem, tem que se subordinar, buscar as novas expressões, renovar a língua escrita, né, nem sempre se consegue, são poucos que têm talento para isso, né, mas eu tento, vou tentando, né, então, eu digo, eu vou escrever um livro, já que eu tinha o tema, a conversa da minha avó com o diabo, né, que é uma descrição realista de uma história destrambelhada, doida, louca, né, a minha avó, uma mulher séria, tão séria que o marido dela, padrasto do meu pai, que também me criou, que é o homem, né, o homem da mulher do cão, ele, as pessoas tratavam assim, a guida, o carmelo, o carmelino da guida, não era a guida do carmelino, era uma mulher forte, né, respeitada, uma mulher honrada, né, mas ela, ao mesmo tempo, me contava, contava essa história, eu ouvia atrás da porta, porque eu cresci num ambiente ainda, né, de interior de Amazônia, que a criança convivia com os adultos, era respeitada, mas quando o adulto conversava com o outro adulto, a criança ficava, tinha que ficar recolhida, né, distante, não se meter, então eu ficava ouvindo essa história da minha avó, dela conversar com o diabo, se apresentava para ela de diversas maneiras, então era uma história interessante, eu já, aqui em São Paulo, né, escrevi em 2000, entre 2000, foi em 2005 que escrevi A Mulher e o Homem e o Cão, 2005, foram seis meses, eu tive um surto, né, quando eu escrevi esse livro, porque eu digo, eu não vou fazer um livro realista, não vai ter descrição, não vou descrever rios, não, né, vão ser pinceladas, unicamente necessária para que esses personagens míticos falem, né, então eu descarnei a narrativa, então é um livro denso, curto, cento e poucas páginas apenas, né, eu diria que é uma espera do Nunca Mais, sem, sem a literatura, sem literatura, sem literatura, né, é, o que eu quero dizer com isso? É, é um texto que quer ir além da literatura, né, ele lida com arquétipos, com mitos, é, é um texto ágil, é um texto ágil, tem, assim, uma mudança de plano muito rápido, numa frase, né, muda-se de espaço, de tempo, de vozes, de pensamento, né, é um homem que está, estaria contando uma história, né, a um, a um, a um ouvinte oculto, e ele vai contando aquela história, tem, a hora, assim, que ele fala o que, o que a mulher falou para ele, que a história principal é, os diálogos da mulher com, com o diabo, nas várias manifestações ou metamorfoses que o diabo se apresenta a ela, mas o narrador é o homem, né, é o marido, digamos assim, é o homem da mulher, e o cão, o cão, era um cachorro que eles tinham, cachorro sem nome também, né, o cachorro real chamava Dog, né, que era o cachorro da minha avó, que eu não cheguei a conhecer, que quando eu nasci, em 58, esse cachorro já tinha morrido, e aí, eu, eu peguei um cachorrinho da rua e dei o nome de Dog, então eu cresci com o meu Dog, em homenagem ao Dog mítico, né, que minha avó me contava, que viveu lá no Maró, entre 50 e 54 do século passado, antes de eu nascer, né, eles viveram lá, ela, o homem dela, que é o padrasto do meu pai, no lugar, não foi afastado, não foi afastado, nessa época, meu pai estava circulando a Amazônia com um cortador de juta e tal, depois ele voltou para o Maró, quando eu nasci, depois, uma história complicada, né, então é um romance mítico, uma narrativa mítica, né, descarnada completamente em discussões, em que há metamorfoses constantes, passarinho vira gente, vira criança, né, o cachorro, o cachorro vira, vira pássaro, pássaro vira menino, e a narrativa também é assim, ela transita muito rápido, né, é muito fácil se perder, é quase que uma narrativa sem enredo, é uma narrativa álmica, né, no final, você não sabe, na verdade, quem é o narrador e quem é o ouvinte, você não sabe, fica tudo muito, o final é surpreendente nessa novela, e tem também me trazido muitas alegrias essa novela, justamente porque ela é diferente de tudo que eu escrevi, ela é diferente, é como, mal comparando, dentro da obra do Jorge Amado, que escreveu narrativas exórias, né, a morte e a morte de Kim Cajberro d'água, não lembrada? Que parece que nem foi Jorge Amado que escreveu aquilo, tão sofisticado e bonito. Pessoal, fale. Tem mais algumas perguntas aqui dos colegas nossos, da Renata, que gostaria de saber, do ponto de vista do estilo, você buscou paradigmas ou inspirações para escrever Espera que Nunca Mais? Quais? Eu do nosso colega Cleiton, que ele gostaria de saber onde, diante da repercussão internacional de sua obra, a Espera que Nunca Mais, sendo ele da Amazônia, como ele observa o termo regionalismo? Sim. É, o regionalismo, eu já falei para o professor Leísa, eu não sou teórico e nem pretendo ser, esse negócio de classificação, regionalismo, ismo daqui, ismo dali, são classificações, né, para se entender o assunto, para ajudar, a didática e tal, né, mas eu não gosto muito desse livro, hoje em dia, né, regionalismo, houve uma época na história do Brasil, na história da literatura brasileira, que era, era muito bom, se escritou regionalista, né, o ciclo regionalista do Nordeste, por exemplo, é uma expressão, né, que era regionalista, Graciliano do Ramos, Zé Lins do Rego, Zé Américo de Almeida, com a Bagaceira, Jorge Amado, né, grandes escritores, fabulosos escritores, né, é um ciclo, né, narrativo interessante, rotulado de regionalistas, né, o que que era regionalista, por que que chamavam para eles regionalistas? porque eles mostravam, ambientavam suas histórias, naquele mundo onde eles viveram, né, Menino de Engenho, é uma história quase que autobiográfica, Zé Lins do Rego foi filho de, de dono de engenho, ele viveu, né, ele sabe o que que é, Zé Américo de Almeida, mesma coisa, para escrever a Bagaceira, né, tem a ver com cana-de-açúcar, né, Graciliano escreveu naquela linguagem dele, né, sólida, áspera, econômica, né, lembrando muito o próprio sertanejo, né, do semiárido, lá, região que ele conhece muito bem, Palmeira dos Índios, né, onde ele viveu, criança, né, o Paulo Honório, aquele sujeito de pouca fala, né, ele expressava o que? o meio em que o escritor cresceu, viveu, teve sua vivência, sua experiência de ser humano, os escritores escreviam aquilo que viviam, Graciliano dizia que ele não sabia escrever aquilo que ele não viveu, que jamais seria um, um, né, aquele escritor de ficção famoso, né, que todos lemos, que escreveu Capitão Nemo, a viagem, de Júlio Werner, jamais seria um Júlio Werner, né, assim como eu também não, eu não consigo escrever nada que eu não vivi, né, isso não quer dizer que eu vou escrever autobiografia, você recria, mas com base naquilo que você viveu, não é? Então, eu sou escritor, mas não poderia ser outra coisa, porque eu amo tanto minha terra, eu amo tanto meu passado, eu amo tanto, né, o que eu vivi, e estou cada vez mais amando, eu volto sempre ao passado, à minha infância, né, eu acho que eu vou terminar igual o velho, né, na beira do rio, coçando o saco, na beira do rio, olhando para o vazio, e tomando a tiborna, estou cansado disso, sou um peregrino na terra, longe da minha terra, escrever é uma maneira de me aproximar, está sempre dentro da floresta, então, eu vou ficar escrevendo isso o tempo todo, né, não tem problema nenhum de ser taxado de escritor da Amazônia, eu busco esse rótulo, é um rótulo pesado, difícil, né, uma literatura desprestigiada, que é a nossa, do norte, sempre foi, nós temos um grande escritor, que é o Dalsir de Verandir, completamente desconhecido, pela crítica, isso é um trabalho nosso, nós temos de valorizar o que é nosso, a gente fica esperando que os outros valorizem a gente, nós temos de fazer o nosso público, nossos leitores, é um trabalho que o trabalho é muito vazio, é, então, regionalista, eu acho que, ora, o escritor que escreve sobre a Avenida Paulista, os escritores urbanos de São Paulo, grandes escritores, né, de São Paulo, é para o Loyola Brandão, é um mestre, né, Luiz Bufato, meu amigo Luiz Bufato, escreve, são mestres, e o que ele escreve, escreve que eles viveram também, mas ninguém chama, ninguém os chama de escritores regionalistas, tá, você pega uns garotos que nasceram aqui na Jardim Paulista, que escrevem, fazendo literatura, boa literatura, né, eles escrevem sobre o que eles viveram também, mas a gente não estava sob a peça de escritores regionalistas, né, por que que só nós, de fora do Expo, de São Paulo, do Campo Grande, de Norte, Nordeste, por que escrevemos sobre a nossa realidade, escrevemos aquilo que nós sabemos, né, que nós queremos, precisamos expressar, né, a nossa cultura, o nosso jeito de falar, nossas coisas, ambientar nossas histórias, nosso país, nos nossos países, nas nossas pátrias, digamos assim, nossas aldeias, por que que nós, só nós somos regionalistas, eu digo, mas por que que nós aceitamos esse rótulo? Claro, regionalistas são eles também, todos são regionalistas, todos somos regionalistas, porque estamos escrevendo, estamos escrevendo aquilo que, que nós sabemos escrever, aquilo que nós conhecemos, eu não vou pedir que uma pessoa que nunca foi à Amazônia, escreva sobre a Amazônia, se eu não escrever sobre a Amazônia, é minha terra, quem vai escrever? Se eu não escrever sobre o Maró, se eu não falar, não contar essas histórias, quem que vai contar, gente? Eu tenho nem contagem, sou eu, sou eu, e eu não aceito o rótulo de regional, regionalista. Nicodemos. Então, quando vocês escrevem sobre mim, não me coloquem como regionalista, falem de mim como escritor, tirem esse negócio de regionalista, eu sou um escritor, eu sou escritor do mundo, escrevo sobre aquilo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu vivi, sobre um pedaço da terra, que não é nem menos, nem mais do que outros. Tostóia, regionalista, ele escreveu sobre a Rússia. Graciliano é regionalista? Não é regionalista. Ele aceitou porque era chique naquela época. Hoje a gente se insuliria contra isso. Desculpe. Nicodemos? Essa questão do regionalismo daria para a gente discutir, eu acho que a tarde todinha. Infelizmente, nós temos essas, vamos dizer, essas caixinhas, que as pessoas tentam colocar os escritores, aquele ali é regionalista, aquele ali não, aquele ali é universal, não, aquele ali é mais local. e a gente sabe que o escritor, ele não vai escrever uma narrativa pensando, ah, eu vou ser agora um escritor regionalista. Não, agora eu vou ser um escritor de caráter universal. Isso aí é uma discussão que demanda muitas leituras, e aí vai depender de cada escritor. E concordo que essa questão de regionalismo é muito utilizada hoje pejorativamente, que seria uma literatura menor, infelizmente, e a Amazônia, ela é colocada, os escritores, pelo menos a gente vê assim, os escritores que escrevem sobre a Amazônia são colocados nesse módulo. Eu queria que a Lúcia, ela se candidatou aí a fazer uma pergunta. Lúcia, você está aí? Eu estou, professora. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Que privilégio que podemos ganhar o oente no nosso mestrado, dando a presença, essa fala tão interessante para nós. e eu fico muito, muito, muito feliz. E, Codemos, eu convivi muito com o Legitinho Salles, com a família dele, fiquei muito feliz de ler como ele fala de um bom tempo, porque isso me emocionou muito e trouxe memórias muito fortes de Belém. E, assistindo uma das suas lives, você falou algo que me chamou muito a atenção. eu venho de um mundo que as histórias não se acabam mesmo. Lúcia. Lúcia. Acho que ela está com problema no áudio, professora. Lúcia. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá. Então, ficou até quando? Deixa eu reformular. Então, eu convivi muito com o Legitinho Salles, com a família dele, e fico muito feliz dele ter escrito algo tão valoroso a seu respeito, Nicodemos. Fico muito feliz com o Daniel também estar presente aqui conosco. É um privilégio. E eu estava numa live e você falou, eu venho de um mundo em que as histórias não se acabam nunca. Isso marcou, isso foi muito forte para mim, marcou o meu coração. Eu, assim, eu chorei naquele dia, porque você fala de uma forma muito, com muita propriedade. e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre essas histórias. Oi? Tiago, desliga o microfone, por favor. Já, Lúcia, vai. E aí, eu queria que você discorresse a respeito dessa fala. Eu venho de um mundo em que as histórias não se acabam nunca. Que eu achei, assim, muito forte. Impactou a minha vida e o meu coração também. Eu chorei nesse dia. Obrigada. É, o risco é eu começar a falar e não acabar nunca de falar. Bom, isso aí, a minha forma de resistir, de existir, é manter isso comigo. eu tenho algumas coisas que eu gravo na minha mente, eu digo, eu não posso modificar a minha vida, meu ser, né? Uma das coisas é isso, é de estar à vontade no mundo. Eu me sinto à vontade no mundo e eu sei que estou em sociedade, aqui, por exemplo, nessa sala, né? Eu não posso estar tão à vontade no mundo que só eu falar. Aliás, que eu vim aqui muito com vontade de ouvir, eu preciso ouvir, mas eu gosto muito de estar à vontade no mundo, então, as histórias não acabam nunca, né? Eu vivo dentro da história, uma história que me contaram, uma história construída, me contaram onde eu nasci, houve uma época que eu duvidava se eu era filho dos meus pais mesmo, né? Porque uma irmã ciumenta, né? Disse, olha, você é adotado, eu fiquei anos olhando no espelho para ver se realmente eu me parecia com meus irmãos, com minha mãe, sem ousar falar, né? Aquele drama que eu vivi. Foi um período muito triste da minha vida, isso. Eu cheguei a acreditar que eu não... duvidar da minha origem, né? Quem eu sou? Quem foram meus pais? Será que realmente essa história me contaram é verdadeira? Então, eu passei anos tentando... Qual a verdadeira história? E essa busca da identidade pessoal, em determinado momento, ela se... ela se tocou, se misturou com a... com a... a pergunta, a curiosidade, né? De quem eu sou enquanto cultura, né? Afinal de contas, eu sou um branco, olho no espelho, eu sou um branco, né? Mas eu tenho traços indígenas e a história que me contaram é essa, de que eu nasci no Maró, porque a gente não lembra, a gente não sabe. O Pancho Villa, por exemplo, ele desconcertava as pessoas que ele... cada vez que ele dava uma entrevista, o revolucionário mexicano, filho de camponeses, ele contava uma história diferente para os jornalistas. Então, ele nasceu em vários lugares, ele fez várias coisas, E tal, e ele dizia esse cara é um mentiroso. Não, então eu levei um tempo para descobrir que realmente que eu nasci no Maró, eu fui filho de Bernardino do Bibi com a Dedé, né? E depois que eu vim para São Paulo, para estudar a grande aventura da vida, essa é uma outra história também, por que eu vim para São Paulo em 77, não cabe aqui contar, é muito longa essa história, né? Eu passei a pesquisar a história da Amazônia em livros. Aqui encontrei livros do Leandro Tocantins, que eu recomendo, né? Grande Leandro Tocantins, que eu tive o prazer, a sorte de conhecer em vida, no Rio de Janeiro, e morava em Laranjeiras. Ele leu As Pé Nunca Mais, e eu tive o azar de que ele morreu escrevendo um texto sobre As Pé Nunca Mais. Ele mandou uma carta para mim, dizendo, estou terminando o artigo, vai ser publicado em tal revista. Uma semana depois, ele faleceu, eu cheguei, ia ao Rio de Janeiro, um apartamento onde ele morava, ele morava só, e não consegui, não sei se ele, esse texto ele estava escrevendo, não foi publicado, se extraviou. Mas eu fiquei comigo, com essa, esse sentimento gostoso de ter conhecido aquele grande homem sociólogo. Eu recomendo a todos nós lermos a obra dele. ele escreveu muito sobre o Fis da Cunha, sobre a Mazinha, formação histórica do Acre, né? Ele era um acriano que viveu em Manaus, em Belém, em Rio de Janeiro. Mas por que eu estou falando isso? Bom, as histórias não têm fim, nós vivemos dentro da história. ou a gente escreve a nossa própria história, nós escrevemos a nossa própria história, alguém vai escrever por você. É por isso que eu sou escritor da Amazônia, eu escrevo a Amazônia, nossa cultura. Eu sou escritor da Amazônia, tá? Chame como quiser, regionalista ou não, eu sou escritor da Amazônia. E a Amazônia é um novelo de histórias. Nós sabemos disso, né? Todos nós vemos dessa cultura. História dentro de história, história sem fim, né? História sem fim. E a nossa Amazônia está aqui, preservada, na espera nunca mais, são algumas das histórias, né? Tinha uma pessoa que teve a sorte, o privilégio de viver, de nascer nesse cadinho de história, né? Nesse redemoinho de histórias. Ok, Nicodemus. Agora tem uma outra, a Isabel. Isabel, você está aí? Isabel? Boa tarde, professora Castro. Cumprimento o Nicodemus Sena, a professora Isa ia chamar o professor, mas como não chamar de professor alguém que ensina tanto, né? Eu já foram feitos perguntas, né? Profundas. Não que a minha não seja profunda, né? Mas, assim, é bem direta. Desde tantas questões que me chamaram atenção até o ponto que eu li da história do nunca mais, e fiquei muito feliz que o senhor tenha falado sobre a questão dos personagens, né? em uma obra, eu sempre, eu tenho, talvez, ainda que amadurecesse a questão, mas eu vou lendo uma obra e vou fazer alguma relação dos personagens. E quando o Tideão introduz a história do menino pequeno que é protegido por ele, do Micah, vai estar falando sobre a, de como foi formado o casal, né? que seria a mãe, a mãe do Miga. A minha pergunta é, Nicodemus Sena, talvez ainda muito simbólia, mas eu fiz uma relação com Jacó e Rebeca, né? Não digo que seja uma intersexualidade, mas é uma pergunta, não é nenhuma pergunta, é uma observação que eu fiz, eu gostaria muito que vocês conheçam, porque se for algum de um simbólio, pode falar que eu não me chateio, não. tem alguma intersexualidade entre os personagens, o Sabá e a Primitiva, os dois vídeos, ou algum diálogo, entre eles? Tem, tem. Tem sim. Que bom. Olha, então, eu estou no caminho certo, fiquei muito feliz, obrigado, eu vou ouvir agora seus comentários. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença e dizer também uma coisa, me perdoe a invasão, professor, Issa e Eliane. Mas, assim, para mim, é uma coisa extraordinária a gente ler uma obra, conhecer uma obra e ver, são os autores, poxa, né? Agora estou vendo o Daniel da Rocha Leite, que é o autor da minha obra, pesquisa, mas está só em tempo também, Daniel, da Rocha Leite. Bom, eu quero saudar também o Daniel da Rocha Leite, né? Que é o nosso companheiro de ofício, de escrita. Muito bom nos encontrarmos aqui, né? Parabéns, querido. Um dia a gente se encontra nas curvas da vida aí. agora temos o contato aí, né? Essa Tesselam, essa polinizadora que é Isa, que está tecendo tudo isso, e com as outras amigas, companheiras que estão aí. Muito obrigado por tudo. Bom, e tem sim, tem, tem, tem. Eu já contei que minha avó se converteu ao cristianismo e a Bíblia é o livro principal, né? Do cristianismo, né? A Bíblia. E eu já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, tenho de cor muitas passagens da Bíblia. A Bíblia é um, digamos assim, tem um repertório, é um repositório de histórias maravilhosas. É um livro poético, é um livro histórico. Né? Ali tem todos os gêneros literários. Eu recomendo lerem a Bíblia, viu? Recomendo. Não recomendo, né? Vocês a serem religiosos. Mas se quiserem ser também, tudo bem. Mas que sejam religiosos se espelhando no Cristo, né? Não no cristianismo. O Cristo é fabuloso. Eu sou cristão do Cristo, né? É, Jacó, vamos voltando, Jacó. Jacó foi buscar uma mulher na casa de Labão. Labão, né? Era o tio dele. Era Rebeca. O Labão enganou ele. Fez ele trabalhar, entregou a irmã, né? Para ele, no dia das bodas lá, e ele ficou com a irmã. E teve que trabalhar mais sete anos por causa da mulher amada. O velho foi muito escroto com ele, muito esperto, né? E ele, paciente, trabalhou mais sete anos. Sim, essa história do Jacó estava na minha cabeça, sim, né? Eu, digamos, recriei esse mito cristão, né? Dentro do ambiente amazônico. É, e vou te informar mais também, você deve ter percebido. Tem outro trabalho que eu faço também, assim, de recriação de mitos bíblicos, com o próprio Gedeão, né? O Gedeão, na Bíblia, é um personagem guerreiro, é um, é um, é um lavrador simples, simplório, que não sabia nem manejar armas, né? Mas Deus o escolheu para ser o, digamos, o defensor, o salvador, né? De uma opressão contra os filhos teus. Ele tenta, ele, ele, ele tenta, digamos assim, convencer Deus de que ele não estava preparado, que escolhesse outro. Deus disse, não, é você mesmo. Você é isso mesmo, você não sabe mexer com arma, você é fraquinho, você é insignificante aqui, não é príncipe, não é nada, eu quero você. Você que vai comandar essa batalha, né? E você sabe a história, com 300 homens, ele consegue, com muita astúcia, inteligência, é, com tocha, colocou tocha na mão desses guerreiros, 300 apenas, contra um exército de 10 mil, 100 mil, sei quantos, era uma multidão de inimigos, né? Com 300 tochas, ele fez uma mesa em cena, um espetáculo noturno, e os inimigos fugiram de medo, achando que eram milhares, né? Muita inteligência astuça, tem um pouco de Ulisses nessa história também, né? É, então, o nosso judeu, da minha história, eu empresto o nome desse, desse herói hebreu, né? É, que também, ele não era nada, era um garoto, né? Que estava ali, na beira de um rio sem insignificante, sem instrumentos nenhum, né? Instrumentos, digamos, intelectuais, era um bronco, né? Analfabeto, simplório, que não tinha nem muita consciência de si mesmo. O Gideão, no começo, assim como o outro Gideão, o nosso Gideão também, ele não tem consciência nenhuma de quem ele é, nem no plano individual, ele não sabe nem quem são os pais dele, né? Só depois que ele vai descobrir, nem quanto, né, o seu papel social, a que classe ele percebia, participava, não tinha nem noção dessas coisas. Ele era um homem simplório, totalmente cru, né? Tosco, no meio da selva, né? E, aos poucos, esse personagem vai criando, tomando consciência, ele é o protótipo do herói amazônico, né? Eu sonho em que nós tenhamos milhares de Gideões na nossa Amazônia, para nós darmos o nosso grito, grito de guerra, e organizar nosso povo para resistência e para autodeterminação. Não estou falando aqui de separatismo, veja bem, tá? Acho que no mundo atual nós temos de lutar pela pátria comum, que é a nossa terra, nosso globo terrestre, acabar com as fronteiras, né? Essa questão de países, fronteiras, soberania, coisa da velha ordem, que começou lá em 1700, com os estados nacionais. Nós temos de partir com uma ordem global, humanitária, verdadeiramente humanizada, né? E para isso temos de tirar o capitalismo da história, o lucro, né? O ter, ser mais importante do que o ser, tudo isso que a gente tem conversado. Obrigada, Nicodemus, mas a gente fez uma pergunta. Do guerreiro amazônico, tá? É isso. Tem muito de Bíblia nisso aí, sim. Agora temos uma pergunta da Nilva, da Milva. Isso. Nilva? O microfone não está funcionando. Vou fazer só uma pergunta aqui, Milva. Ok. Pode fazer. Eduardo, você tem a pergunta dela? Tenho sim, o microfone está fechado, Milva. Pode falar, o microfone está com problema. Ok, vou fazer aqui. Passa, por favor. Certa vez, em entrevista, o senhor disse que a verdadeira literatura nasce bem antes nas narrativas orais do nosso povo, que até hoje me nutrem. É isso que o instinto, é isso, é esse seu olhar sensível que transforma o cidadão Nicodemus Senna em um escritor que transforma o caboclo de Gedeão uma pessoa simples e um herói com sentimentos ainda nobres e modidos a respeito do personagem Gedeão. Sim, a literatura começa bem antes, né? A literatura, aí eu vou remeter vocês a um livro fabuloso que se chama Grande Sertão Veredas, e aí tem uma aula do que, aí tem a resposta para a sua pergunta, né? O estilo do Guimarães Rosa, a gente diz que ele criou o estilo, inventou, ele não inventou coisa nenhuma, ele era um homem de pesquisa também, ele andava com a cadernetinha dele, ele tinha, ele era o método, ele tinha escaninhos, escaninhos, de A a Z, com todas as anotações, coleta de campo, coisa que eu faço também, eu fiz na Espera Nunca Mais isso, talvez com menos rigor do que João Guimarães Rosa, mas eu intuitivamente segui o método de Guimarães Rosa para fazer esse livro, não tenho vergonha nenhuma de dizer, coisas boas a gente copia, né? Então, a literatura Guimarães Rosa mostra lá, o canto dos passarinhos, o gorgorejo da água, nas pedras, ele vai narrando aquilo, falando aquilo, numa tentativa de traduzir essa linguagem da natureza, por isso que uma narrativa que seria apenas um oeste destrambelhado, se transforma num livro altamente poético, né? Esse aspecto de ver que a linguagem, né? É anterior à palavra, né? Uma boa parte, inclusive em português, que já é uma língua muito evoluída, desfigurada, muito abstrata, mas a gente encontra vestígios, né? Dessa primeira língua, que vem do som, não atopeia, né? Que vem dos sentimentos mais bravos, mais bárbaros, né? Do ser humano, né? No tupi está muito presente isso, né? O tatá, tatá é fogo, por exemplo, tatá, né? Tatá mirim, fogo pequeno, né? Tatá mirim. O português está cheio também de enomatopeias. Enomatopeia é uma figura de linguagem, né? Que mostra bem isso, de que as coisas são anteriores, né? A codificação. E, bom, do ponto de vista da narrativa, então, nem falar, né? Porque os nossos caboclo, os nossos indígenas, então, são os mestres da narrativa, né? Eles não podem se expressar na língua deles e ser respeitados, compreendidos, lidos na língua deles. Temos aqui, felizmente, uma geração de escritores indígenas que estão surgindo, Daniel Manduruku e outros, né? O Krenak, grande Krenak, que é, além de mais do que escritor, é um sábio, que tenta passar, né? Na questão, nessa utopia da língua, eu estou falando, como eles estão muito mais próximos da onomatopeia, como eles vêm da cultura, né? Não escrita, não codificada, eles estão muito mais próximos desse mundo que eu tento alcançar, né? Porque eu não sou indígena, eu já sou híbrido, né? Eu sou caboclo, mas que tem também esse sentimento de que a necessidade de nós voltarmos às nossas origens humanas, né? Que é uma vida integrada, uma vida íntima comunhão com a natureza, com o universo. Essa palavra natureza também é muito complicada, né? Porque dá a impressão que existe uma natureza fora do homem, que o homem está fora da natureza. Não, nós estamos dentro da natureza. Nós criamos essas categorias de natureza, fora da natureza, mas, na verdade, o que existe é o universo. E o universo está numa gota de água até nas milhares de galáxias que estão girando, que vêm loucas pelo universo, né? Loucas pra gente, né? Acima disso, tem uma inteligência que a gente não sonda, né? Que é Deus. É Deus? Não sei, essa palavra é pequena. É pequena. A palavra Deus reduz Deus. Deus tem nariz, tem olho, tem... sei lá. Existe o sentimento de que é algo muito maior, que nós somos partes, pequeninas partes, quase nada, né? Dentro desse universo maravilhoso, que pensa por si, que age por si, se move por si. Esse universo não precisa de nós, né? Se a espécie humana desaparecer, o universo vai continuar existindo. Se a espécie humana na Terra desaparecer, vai ter uma festa na natureza, os animais vão vibrar, porque o predador maior esse verdadeiro assassino de seres, que é o ser humano, né? Vai desaparecer da Terra e eles vão viver mais livres. Os animais têm medo de nós. Os animais têm medo de nós. Nós fedemos na selva. Uma gota de urina na selva é o suficiente para fazer os animais todos correrem de medo. Professor? Nós temos que aprender muito com a natureza, com eles, com os primitivos, com os indígenas, que estão muito próximos ainda disso, que ainda respeitam a natureza na qual eles estão imersos. Professor? Não sou professor. Mais uma. É o hábito. É o hábito. Gostaria de ser. Porque o professor está na minha vida. Já falei que um professor... Vou chamá-lo de poeta, então. Vou chamá-lo de poeta. poeta. Mais uma perguntinha aqui da nossa colega aqui do MEL, Adriana Marques. Com relação à construção das personagens femininas e à temática do silenciamento de suas vozes e por serem tomadas como troféu pelas conquistas dos homens, seria uma denúncia de como são vistas as mulheres ribeirinhas? Você poderia, desculpe, repetir a pergunta? Desculpe. Com relação à construção das personagens femininas e à temática do silenciamento de suas vozes e por serem tomadas como troféu pelas conquistas dos homens, seria uma denúncia de como são vistas as mulheres ribeirinhas? É, realmente você notou uma coisa interessante no livro que eu não tinha pensado, eu acho, não tinha pensado da devida importância por quê, né? Diana, Diana que é o personagem assim, digamos, um protótipo do que seria a mulher amazônica, né? Do que seria, digamos, o feminino amazônico, né? O feminino em todo sentido, não só na espécie humana, mas o feminino, aquilo que está na água, está na floresta, na planta, né? Na manhã, no orvalho, esse lado doce, esse lado mulher, né? Esse lado mulher. Porque Deus é mulher também, né? Deus é homem e mulher e não é homem nem mulher. Diana expressa, né? Esse lado da Amazônia. A Amazônia é feminina. A Amazônia é feminina, né? A Amazônia tem sido objeto de estupro, de malvadeza, subjulgação, né? A Amazônia é como Diana, é silenciosa, mas de tão humilhada, estuprada, né? Ela tem sentimentos de ódio, terrível, contra o dominador, estuprador, né? Há uma cena, na Espera Nunca Mais, que vocês devem estar lembrados, quem leu, na primeira parte, em que Diana é estuprada pelo pai, né? Que é o Stefano, né? E qual é a reação da Diana? Chorar. Se encolher e chorar. Mas é a mesma Diana que se encolhe, que chora, que se acha incapaz de ser amada, né? Por um jovem que vem da cidade, que é o Eduardo, é a mesma que explode, né? O paiol usa a pólvora lá no final do romance, né? Explode aquela mina lá. É um episódio incrível. Então, a Amazônia, esse personagem, é um personagem, assim, bem emblemático, né? Eu tentei colocar nele, na ação da personagem, né? Ela é pequenina, mas ela é, ao meu tempo, muito vasta. Ela é fraquinha, frágil, aparentemente, mas ela é capaz de ações explosivas, né? Então, a Amazônia, quem pensa que vai derrotar a nossa cultura, a nossa Amazônia, está muito enganado. Ela é muito forte, né? Quem pensa que vai destruir, dizimar, está muito enganado. Nós vamos reagir, como a Amazônia tem reagido, com as doenças, com as febres, com as malárias, né? Com a revolta indígena, a resistência, ribeirinha, cabocla, existe essa resistência. Essa live hoje, aqui, essa videoconferência, é uma resistência que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui nos preparando para grandes combates, combates ao nível das ideias, dos valores, da autoestima, autodeterminação. Nós temos de voltar a sorrir, nos alegrar com nossas coisas, gostar de nós, né? Para isso, precisamos de rios limpos, rios, né? Os rios estão cheios de estrelas em que as pessoas estão na bacia do rio, né? Enxergam o mundo invertido. Nós vivemos, nós vivemos, nós vivemos num mundo invertido, em que o mundo real, né? Aparece no fundo da bacia dos rios. A coisa mais maravilhosa que existe é você ver as estrelas olhando para o fundo de um rio. Para isso, precisamos de rios, né? Rios limpos, rios sem mercúrio, rios não assoreados. Para quê? Para isso, nós precisamos tomar consciência disso e defender o nosso meio ambiente, a nossa pátria, a nossa terra, né? Sem essa terra, sem a floresta, sem os rios, nós não existimos enquanto homens, né? Amazônicos, mulheres amazônicas, né? Vamos desaparecer. Vamos ser engolidos, vamos ser, vamos desaparecer da história, né? Eu escrevi, espero nunca mais como o que, assim, escrever as pedras. Quem escreveu aquele, quem desenhou aqueles desenhos rupestres, as pedras, ninguém sabe mais, né? Espero que nosso povo persista, nossa cultura persista, nós nos organizemos para existirmos enquanto nação, a nação amazônica. Não estou falando de separatismo, senão já vem a polícia me prender. nós não estamos preparados para essa luta, para vencer essa luta. Há que reconhecer isso. Talvez gerações e gerações, né, tenham que vir para nós termos, né, por necessidade da humanidade, porque a Amazônia é patrimônio da nossa espécie. E aí eu tenho que concordar que as questões da Amazônia não podem ser decididas só por brasileiros. basta ficar claro isso quando temos um governo completamente irresponsável e não patriótico, né, que fala claramente que nós não somos capazes de ter a Amazônia. O norte-americano vir para explorar nossas riquezas, eles sabem das coisas. Tem um presidente boçal aí que fala isso, né? Então, nós estamos muito longos. E não há reação. Ele fala e as pessoas batem palma. acho que com exceção do Pará, todos os estados da Amazônia votaram nele em março. Isso eu choro, isso me faz chorar. Eu choro, 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 literalmente choro. Sabe? Mas nós estamos resistindo aqui. É pela cultura, pelos valores. Nossa arma são as armas do pensamento. Da diversidade, da biodiversidade. Nós temos de lutar para que o mundo seja diverso, multicultural, multiético. O que nós vemos é que são espécies que estão desaparecendo e são línguas que estão desaparecendo também. Línguas, povos, culturas. A humanidade vai ficando cada vez mais pobre, mais enfraquecida. Nicodemos, toda essa sua fala, ela é discutida pelo menos na disciplina de literatura, cultura e sociedade, essas questões de nós levantarmos, refletirmos, estudarmos, conhecermos as nossas histórias. E esse projeto, ele vem a esse encontro. A gente conhece os nossos escritores, o que eles escreveram sobre a nossa Amazônia, sobre o nosso espaço, a nossa cultura. e eu quero finalizar, a gente só quer agradecer imensamente, muito, 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 muito mesmo, a sua presença, a sua fala, as narrativas que você publicou, com certeza, outros acadêmicos, são incentivados, a pesquisar, a ler, a questionar, a colocar isso na academia, porque isso foi uma das minhas lutas no início. Eu lembro que, quando eu fiz a pesquisa, a gente não tinha encontrado nada na academia em relação à narrativa. Eu falei, nossa, não, mas eu vou ser a primeira. E fui, e aí eu fico muito feliz com o Eduardo. O Eduardo também está pensando na sua narrativa. Outros alunos também se interessaram, gostaram da narrativa. Eu queria ler aqui no chat a fala da professora Jusciane, tá bom? Que fala incrível, estava mediando uma mesa e outra vez. Não consegui acompanhar toda a palestra, parabéns. Quanta sabedoria, quanta generosidade em sua presença. Conheci a sua produção há pouco tempo, quando estive na banca de Iza, encantada. É a que fez parte da minha banca do Analfã. E também nós temos a fala aqui do escritor Daniel, ele está tendo um microfone, tá? Aí ele diz, eu tenho microfone, Nicodempo, celebro a força das suas reflexões, em especial sobre a questão do estigma regionalista. Se pensarmos no colossal grande setão, tanto no plano da reinvenção de linguagem, quanto em uma certa topografia narrativa, estamos diante de temas intensamente universais, em micro-universo. Celebro a tua análise e a tua abordagem. Parabéns também à organização dessas conversas. Agradeço a partida desses saberes. Abraços. Então, a gente finaliza com essas palavras, né? E eu espero que o projeto, ele esteja alcançando o objetivo, a meta, que é divulgar essas produções, esses escritores, essas narrativas, né? Seja para análise, seja para conhecimento, seja para um estudo particular, seja para um estudo acadêmico e que a gente continue, né? Mais lá para frente e já marcada, a gente tem a da Josiane, próxima quinta-feira, ela é uma professora da UEA, da Universidade Federal de Amazonas, investigadora, e também dia 26, que nós temos o professor Daniel da Rota Meio, né? Então, nós ficamos muito felizes, muito mesmo, em ter a companhia, a sua companhia e a sua fala, as suas angústias, eu acho que todos nós compartilhamos esses problemas, né? Que nós estamos enfrentando, mas, como você falou, eu acho que esse projeto é uma forma também de resistir, né? A essas situações. Então, eu acho que a gente finaliza aqui, não é, Eliane? Agradecemos a todos. Fala, Eliane. Eu quero agradecer a presença do Nicodemus, ele, como sempre, é muito, como eu digo, comunicativo, né? Eu me recordo ainda das nossas entrevistas que começou as duas e nós terminamos no jantar. Muito bom, excelente. Eu fiquei pensando, gente, como nós vamos fazer isso, né? Mas, assim, amei a sua fala, achei, assim, tudo pertinente, bem interessante. Eu percebi que você quis ser um pouco sucinto, mas foi ótimo, tá? Foi maravilhoso, foi muito bom, agradeço. Estou ansiosa já pela próxima roda de conversa com o Daniel Leite, que eu ainda não conheço, esse eu não conheço pessoalmente, mas já estou aqui inteirando das leituras, tá bom? Então, agradeço imensamente e em próximos projetos nós, com certeza, vamos convidar. Muito obrigado, eu que agradeço do fundo do meu coração. Vocês me trouxeram, assim, uma gota preciosa de estímulo, de carinho, num oceano de tristeza. num oceano de tristeza, mas essa gotinha homeopática, e eu quero outras gotas, viu? Quero outras gotas. Estou aqui esperando novas gotas de estímulo de vocês, porque vocês são muito importantes, tá? Para o ser humano Nicodemus e para a obra do Nicodemus, para esses livros, eu vou embora daqui a pouco e os livros ficam. E espero que tenha valido a pena escrever esses livros e que eles sejam aquele bilhete na garrafa. Eu acho que esse bilhete já chegou mais ou menos. Eu tenho aí, né, a professora Isa que pegou primeiro, né, essa garrafa e está compartilhando esse bilhete aí com os seus alunos. Professora Eliane Pereira, né, agradeço para o senhor Eliane, para o meu coração, agradeço a Maria Molina que está chegando, né, com seus alunos e os outros, né, que eu nem conheço, nem sei, né, e que vão chegar depois de eu ir embora. Eu não sei se eu sobrevivo a essa Covid, estou com 62 anos, fazendo de tudo para não pegar, bicha, está difícil, porque eu tenho que sair, eu tenho que sair, né, então, se nós não nos vermos mais neste plano, vamos ver na terra sem mal. Existe a terra sem mal, né, é o sonho de todos nós viver numa terra sem mal, porque a nossa terra está cheia de mal, de malfeitores, gente ruim, né, serpentes, muitas serpentes, né, transitando entre nós. Mas eu tenho pena das serpentes, eu acho que não se deve matar a serpente, né, há uma chance, é possível, eu acredito no milagre da regeneração humana, né, eu não quero para mim o que, né, não quero para os outros. Então, muito obrigado, queridos, do fundo do coração, todos os alunos aí, né, os estudiosos, vocês são muito importantes, muito importantes, vocês são a, 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 o leitor atento, né, não é o leitor que busca só o seu prazer, a literatura tem duas funções, segundo o, o Homero, se não me engano, não, o Heródoto, né, lá atrás, é a função pedagógica e a função lúdica, vocês são os leitores que se preocupam com o pedagógico, né, isto é, analisar a obra, ver a sua estrutura, né, ver as causas, né, os fatores de uma obra, né, artística, de arte. Isso é muito importante, muito importante. Vocês são aqueles que fizeram chegar até nós obras como a Divina Comédia, né, como Os Miseráveis, esses monumentos da literatura, né, obras que tiveram poucos leitores em sua época, algumas, né, mas que chegaram até nós graças ao leitor atento, o leitor, né, que, não estou falando do leitor especializado, acadêmico, né, não, erudito, estou falando do leitor atento, né, o leitor que sabe combinar essas duas funções da arte. Muito obrigado por isso, eu creio que nós estamos no caminho certo, esse programa que vocês aí estão, né, tocando em frente, ele é pioneiro, né, ele é pioneiro, não conhecia outros programas desses, outros projetos, de trazer o autor, de conversar com os seus alunos, né, eu estou à disposição, assim como estou à disposição, estou à disposição professora Isa, pra Eliane, né, pra quem mais, pra Luiz Eduardo, mandei pra ele tudo o que ele pediu, respondi a tudo, né, sem interferir, sem interferir em nada, tá, porque se trata de ajudar a obra, não atrapalhar o percurso da obra, a obra é um ser, é um ente, é um ente completo, orgânico, ele não precisa mais de mim, né, da forcinha, não, é questão, vocês estão estudando, vocês têm o direito, né, enquanto eu estiver vivo, de ter as informações algumas, né, e tudo que vocês falam, tem falado, me engrandece, a tese da professora Isa é muito rica, ela descobre coisas, me traz consciência, né, de processos de criação e psíquicos que foram utilizados na espera, nunca mais na produção, que eu não tinha tomado consciência, né, de certa forma essas análises ampliam o campo, o campo, né, da obra, outros leitores vão ler a obra e vão ler essas teses, tecnografias, dissertações, e vai ampliar o entendimento da obra, e a obra vai se enraizando numa cultura, né, numa cultura, vai fazendo parte da, né, da cultura nacional, é assim que entrou Graciliano Ramos, que Brans Rosas, todos eles foram conhecidos, todos eles, né, se não tivesse o poeta Smith, né, que morava em Santos, Felipe Smith, descoberto Graciliano, né, nós não teríamos Graciliano, ele descobriu pelos ofícios que ele escrevia, não foi nem pelas obras de ficção, viu aquele homem escrevendo pelos ofícios de uma maneira tão casta, português tão casta, que ele, esse cara é um escritor, aí descobriu que ele tinha um livro publicado, que eu acho que era caetés e tal, uma coisa assim, então sempre tem esses anjos que fazem parte da literatura, são os críticos literários, são os estudiosos, né, que tem essa capacidade de penetrar o universo, que é o universo do outro, se dedicar ao outro, né, isso aí é divino, isso aí, é uma coisa maravilhosa, sabe, professora Isa, o que estão fazendo, sabe, para a nossa cultura, novas gerações vão conhecer essas coisas, vocês estão trabalhando nelas, muito obrigado, do fundo do coração, Nicodemus, como você falou, né, você gostaria de ouvir, eu vou falar só algumas, alguns elogios, alguns comentários do chat, né, não sei se você conseguiu acompanhar, né, obrigado pelo evento, pela oportunidade de adentrar na literatura amazônica, tão profundamente, na nossa disciplina do mel, de estudos filosóficos coloniais, também fazemos muito esses tipos de discussões, e ouvimos falas, muito parecidas com o Nicodemus, também estamos praticando esses exercícios de resistência, na busca de estarmos melhores, preparados, ótima roda de conversa, maravilhosa, obrigada a todos os responsáveis pelo evento, principalmente ao escritor, Porto Velho está encantada com palavras sensíveis e engajadas, muito gratificante a conversa, gratidão, Nicodemus, parabéns pela excelente roda de conversa, Nicodemus sendo a literatura rica e viva, um bravo e excelente projeto, excelente e enriquecedora conversa, grande Nicodemus, viva a nossa Amazônia, gratidão a todos, da organização, como nos inspira a melhorar como ser humano, obrigado pelo evento, e obrigado Nicodemus sendo pela fala realizada e compartilhamento de conhecimento. Então, são vários comentários aqui, depois se eu quiser eu posso enviar, e a gente também fez uma página em que eles terminaram para determinar os temas, depois eu posso colocar o pedreiro ao senhor, tá bom? Vou acompanhar o projeto, próximo, Daniel da Rocha Leite, Jusciane, Jusciane, isso, dia 29 agora, na semana que vem, semana que vem é Jusciane, e aí o Daniel é dia 26 de novembro. De novembro, ah, vem antes, antes, é, tem, eu quero saber a programação, mande para mim. Manda, pode deixar, mandaremos sim, mandaremos. Só temos a agradecer, o senhor, nós estamos à disposição também para qualquer coisa. se alguém tem dificuldade de conseguir minhas obras, é, passe o contato, o endereço, que, eu tenho aqui alguns exemplares, posso mandar para quem quiser, né, conhecer a obra, para estudar, né, para estudar, tá? Se quiser comprar o livrão, é pela Cotter Editorial, entra na internet, cotter.com.br, Cotter com K, K-O-T-T-E-R, Cotter, é a editora que lançou a saga, tá? E, estão fazendo entrega pela internet, uma semana chega o livro, tá? Divulguem, divulguem, é importante isso aí. Muito obrigado. Ok, ok. Quem quiser, passa os dados para mim, eu envio ao senhor. Certo? Ok, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Quinta-feira. Eu amo vocês. Eu amo. Amor, também o amamos. Tchau, professor, maravilhoso. Professora, soube-se a vocês. Tchau, semana. O amamos. Tá bem, muito. Muito, saudade, saudade, saudade Eliane, saudade Isa. Gratidão, ainda podemos, outro abraço. Nós ainda vamos conhecer as suas novas bibliotecas. Tem que devolver, tem que devolver, ainda vou lá. É seu, é seu, seu e Eliane, faça o que quiser. Por favor, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.